Olá pessoal, nós vamos fazer a transmissão aqui da volta do julgamento na segunda turma do STF sobre a suspeição do Sérgio Moro. Vocês lembram? Na verdade o placar está 2x2, já tinha votado com Fachin e Carmelúcia e tinha havido já dois votos do Gilmar Mendes e do Lewandowski pela suspeição do Moro. Tem a possibilidade da Carmelúcia apresentar um novo voto, foi isso que ela indicou na última reunião quando o ministro Cássio Nunes pediu vistas, um pedido de vistas meio estranho na minha avaliação porque no começo o ministro Cássio Nunes tinha votado para que o julgamento acontecesse naquela tarde uma votação que foi 4x1 e o Fachin ficou isolado naquela terça-feira. Então ele pediu vistas e a sessão vai começar com o voto do ministro Cássio Nunes que foi indicado por Jair Bolsonaro. Olha pessoal, nós estamos aqui na expectativa, já estamos no ar, a espera eu vou aqui fazendo comentários, a gente vai acompanhando os votos. eu estou confiante, eu estou confiante. Eu acho que o resultado pode ser 4x1 pela suspeição do Moro naquele caso envolvendo o presidente Lula, o caso do triplex. Então nós estamos aqui acompanhando, já estamos com o link aqui da sala da segunda turma do STF, onde vai começar em instantes, em minutos, esse julgamento. Esse julgamento que tem uma importância muito grande. Vocês relembram, na verdade, houve aquela decisão do Fachin numa segunda-feira, anulando todas as condenações contra o presidente Lula. A decisão do Fachin que trouxe Luiz Nácio Lula da Silva de volta à cena política como candidato a presidente da República. A gente tem visto novas pesquisas em que o Lula já aparece na frente no primeiro turno e também no segundo turno. Mas as novas pesquisas para poder dar ao presidente Lula com 4 pontos na frente de Bolsonaro no primeiro turno. Um cenário de 34 Lula, 30 Bolsonaro e todas as outras candidaturas perderam fôlego. Vocês terão ideia? O candidato que teria mais era Sérgio Moro com 6%. Então, há uma grande polarização. Quando houve aquela decisão do Fachin anulando todas as condenações, muito se especulou que o objetivo daquilo era paralisar a tramitação da suspeição de Sérgio Moro. O que não deu certo, porque vocês lembram que o ministro Gilmar Mendes, no outro dia, depois da decisão do Fachin, levou o julgamento para o plenário, Fachin tentou adiar e por 4 votos a 1, a ministra Carme Lúcia, ministro Cássio Nunes, Gilmar Mendes e ministro Lewandowski tomaram a decisão por seguir o julgamento da suspeição de Sérgio Moro. Então, é isso que vai ser retomado aqui. Na verdade, o placar está em 2 a 2. O ministro Cássio Nunes fez um pedido de vistas. Eu achei estranho, porque no começo do julgamento ele disse que ele vai votar naquele dia. Mais à frente, ele pede vistas. Esse ministro, o Cássio Nunes, foi indicado por Jair Bolsonaro, mas é um ministro que tomou decisões garantistas. Então, tem uma expectativa. Agora, claramente, pessoal, o Bolsonaro e seus apoiadores estão muito incomodados com o Lula, com a força do Lula. Aquele discurso naquela quarta-feira do presidente Lula teve um impacto muito grande. Lula falou como um grande estadista, falou para a nação toda. A repercussão internacional dessa decisão do Fachin em relação a Lula é muito grande. Vocês viram o Lula nessa semana na capa do Le Monde. E o Lula parece... Não existe um presidente mais desgastado internacionalmente que Jair Bolsonaro. E o Lula virou um contraponto. O Lula hoje ocupa as páginas dos principais jornais do mundo, tudo sempre, toda semana. É uma procura enorme por entrevistas do presidente Lula. E por quê? O fato é que essa decisão do Supremo, essa decisão do Fachin, que trouxe os direitos políticos de Lula de volta, desmascara toda aquela operação que eles venderam internacionalmente. Então, a decisão do Fachin foi muito importante. E esse divulgamento de hoje sobre a suspeição do Moro também é muito importante. É muito importante. Isso aqui vai ter uma influência no quadro político imediato, mas é importante do ponto de vista histórico também. Eu acho que fica claro que todo o processo que houve no país foi um golpe. Aqui é juntar Lé com Cré. Na verdade, o processo eleitoral brasileiro de 2018 foi uma fraude. Foi uma fraude. Houve um golpe, afastaram a presidente eleita democraticamente, Dilma Rousseff. Depois, Lula liderava em todos os cenários com folga. E eles fizeram aquela prisão arbitrária do presidente Lula. O voto de Gilmar Mendes foi um voto muito contundente. Do Lewandowski também. Mas todo aquele processo ali foi um processo completamente viciado. Na verdade, fizeram tudo aquilo para impedir que Lula fosse eleito presidente da República. que isso está claro. Está claro para o Brasil, está claro para o mundo também. Então, eu não tenho dúvida de dizer que Jair Bolsonaro e seus estão muito incomodados com o Lula. E com a capacidade que o Lula tem de ampliar setores mais amplos. O Lula fala para além da política tradicional, para além dos votos nossos, do PT, da esquerda. O Lula tem uma história de vida com cada brasileiro. Eu estou esperando aqui o começo. Eu queria que vocês ficassem já aqui na página. Nós estamos entrando a qualquer minuto. O julgamento está marcado para as 14 horas. Nós estamos aqui 14h07. E, assim que começar, nós vamos transmitir do início. Esse julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Cássio Nunes. Cássio Nunes, vocês sabem, foi indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Ele pediu vistas desse julgamento quando o placar era de 2 a 2. A ministra Carmem Lúcia indicou que vai apresentar um outro voto. Ela, no início, tinha votado junto com o Fachin contra a suspeição do Moro. Mas parece que, depois das divulgações, das conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores, lá de Curitiba, da Lava Jato, ela estaria inclinada a mudar o voto. Esse também é um ponto importante. Nós estamos aqui na expectativa do início desse julgamento, o reinício desse julgamento, agora na turma do STF. Então, eu queria que vocês ficassem aqui com a gente, acompanhando. A gente vai ver os votos que faltam. O voto do ministro Cássio Nunes. Cássio Nunes Marques. Tem muita gente que chama ministro Nunes Marques. E também a possibilidade de mudança de voto. porque vocês sabem que a decisão do Fachin, aquela outra decisão que anulou todas as condenações do presidente Lula, vão ser julgadas no plenário também. Eu acho difícil mudarem, pessoal, porque o Fachin era uma espécie de líder da Lava Jato. Uma decisão do Fachin tem um peso muito grande ali. Então, eu acho difícil alterarem aquela decisão do Fachin, que é a que mais importa para a gente em relação aos direitos políticos do Lula. Porque essa decisão sobre a suspeição do Moro era uma decisão que podia ter controvérsias. Teve gente, teve ministro falando que esse caso da suspeição do Moro se referia só ao caso do Triplex, que para mim não tem sentido nenhum. Se o Moro é suspeito, foi suspeito, ele é suspeito de todos, inclusive no sítio Atibaia. Então, veja, se não houvesse a decisão do Fachin, fosse só essa suspeição do Moro, eles poderiam, em tese, dizer que o Lula continuaria inelegível. Por isso, a decisão do Fachin foi uma decisão muito importante, que anulou todas as condenações. Tudo vai partir do zero. É claro que ele pode, segundo a decisão do Fachin, a partir do juiz de Brasília, que for remetido dos autos, aproveitar alguns depoimentos, alguma coisa de prova, mas os atos decisórios feitos pelo juiz estão todos anulados. Isso pelo princípio do juízo natural, que nós alegamos desde o começo, que esse caso do Lula não podia nunca ter sido julgado lá em Curitiba, porque em Curitiba eram os casos da Petrobras. E na denúncia feita pelo Delta Andalaiol, ele tirou, nesse caso, o Lula, qualquer referência à Petrobras, porque não tinha prova. Teve o Delta Andalaiol, inclusive, diálogos com o Sérgio Moro, falando que estava fraco. E tirou. Na hora que tirou, esse caso tinha que ter saído de Curitiba. Então, pessoal, eu estou aqui fazendo hora, na verdade. Eu estou aqui esperando o início do julgamento. A gente vai ficar fazendo comentários na hora que começar. Mas estou aqui fazendo um pouco de hora, chamando você a entrar. Eu acho que é um julgamento que vai marcar a história desse nosso país. O Moro ser declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal não é qualquer coisa. Eu acho que fica provado toda a inocência do presidente Lula, nesse caso. Eu acho que a repercussão aqui no Brasil e internacionalmente vai ser gigantesca. Vai ser gigantesca. Vai ficar claro que o que houve aqui foi uma fraude, uma farsa jurídica. Aquilo que o presidente Lula tem dito que é a maior fraude jurídica dos nossos 500 anos de história. Eu acho, sinceramente, que um caso desse, se você compara com aquele caso Treifos, vai ser uma das maiores fraudes jurídicas da história mundial. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. Então, é muito importante a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, declarar Moro um juiz parcial. Isso não é qualquer coisa. Esse é um julgamento que vai ter um impacto na política aqui, mas um impacto na narrativa histórica do nosso país. Então, estamos aqui. Estou aqui conversando com o Gabriel Pelo, que trabalha aqui comigo. Cabelo, estamos aqui na expectativa. Esses julgamentos não costumam atrasar muito, não. Então, nós acreditamos que em instantes nós teremos o início da sessão. Eu já estou com o link aqui do lado, vocês estão vendo, que nós não queremos perder nenhum instante dessa sessão, que começa com o voto do ministro Cássio Nunes Marques, esse que foi o último ministro indicado agora ao Supremo Tribunal Federal, e foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Mas, que eu tenho que dar aqui o meu testemunho, tem sido um juiz que tem votado sempre com teses garantistas. Então, se não houver aí algum tipo de preferência política, a tendência desse voto aqui é para ser um voto também contra o Moro. Mas, houve aquele pedido de vistas no mínimo estranho naquele último julgamento, que acabou interrompendo o julgamento, e a gente fica aqui nessa expectativa de qual será o voto do ministro Cássio Nunes. O fato é que, se o Cássio Nunes votar contra o Moro, já fez maioria, três a dois. Mas, ficaríamos na espera de uma revisão do voto da Carmen Lúcia, e aí para 4 a 1 o placar. Se o Cássio Nunes votar contra a suspeição do Moro, aí fica três a dois, e ficaríamos na expectativa da Carmen Lúcia mudar o voto para ter uma decisão favorável à suspeição do Moro. Nós estamos aqui, pessoal, são 14h15, em instantes nós vamos estar começando aqui essa transmissão, e eu queria muito que vocês ficassem com a gente aqui, porque a gente vai ficar fazendo comentários, vai ficar analisando os votos. eu acho, pessoal, que é muito difícil em relação aos direitos políticos do presidente Lula. Eu, sinceramente, eu acho muito difícil eles construírem algum caminho para impedir novamente o Lula de ser candidato à presidência da República. seria uma violência muito grande, a gente sabe que houve muita omissão por parte do Supremo Tribunal Federal em todo esse golpe, tudo que a gente viveu, eu me lembro daquele processo do impeachment, tem uma questão de ordem lá da presidente Dilma que até hoje não foi analisada pelo Supremo, eles fugiram daquele processo. A gente sabe aquela decisão depois da pressão do Twitter do general Vilas Boas, aquela decisão que praticamente abriu caminho para o Moro decretar a prisão do presidente Lula sobre a prisão em segunda distância. A gente, mas nesse momento agora, depois de todos esses fatos acontecidos, depois dessa desmoralização da Operação Lava Jato, se mostrar que tinha um coluio de Sérgio Moro com os procuradores que estavam atuando ali em cima do time político, depois de terem interferido naquele processo eleitoral de tirar o Lula como falou o Gilmar Lentes de propósito do processo eleitoral, o Supremo achar um caminho para tirar o Lula novamente, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Estou vendo aqui o Gabriel Cabelo, estamos aqui, pessoal. Nós estamos na expectativa, eu sei que está todo mundo aí esperando o começo do julgamento. Olha, nós estamos na expectativa aqui, esse julgamento não costuma atrasar. Eu espero que vocês fiquem um pouco mais aqui. A gente está esperando. o pessoal aqui está me falando que eles não costumam passar de 20 minutos de atraso. são 14h18, a sessão está marcada para as 14h. A gente está aqui nessa expectativa, na verdade, uma expectativa muito grande, porque, como eu falei para vocês, aqui tem... esse fato vai interferir muito na minha avaliação na conjuntura política aqui do país, mas é uma espécie também de... tem um conteúdo para a história, para a narrativa da história do país. muito grande essa decisão. A Suprema Corte Brasileira se declara Sérgio Moro suspeito, um juiz que não teve a imparalidade que é necessário ter em todo juiz. Está confirmando que o que houve foi um grande golpe, uma grande fraude jurídica feita para interferir na política do Brasil, para impedir que a maior liderança popular desse país fosse candidata em 2018. Bolsonaro é fruto dessa fraude. Bolsonaro é filho desse processo conduzido pela Lava Jato. Eu lembro que eu estava fora do Brasil, estava na Espanha, quando o Bolsonaro convida Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. As pessoas fora do Brasil não entendiam como o juiz que condenou Lula vai virar ministro desse presidente que foi beneficiado por todo aquele processo. Então, pessoal, nós estamos aqui na expectativa, viu? Eu estou fazendo hora, eu estou fazendo hora, esperando que a gente comece esse julgamento aqui. tá? É isso, pessoal, a gente vai fazer a transmissão, estamos começando em instantes, em instantes, desse julgamento do presidente Lula depois que o ministro Cássio Nunes Marques devolveu o seu voto. É o último voto, mas tem a possibilidade da Carmel Lúcia mudar o seu voto também. Ela indicou isso na última reunião. Ela tinha indicado que depois do Cássio Nunes ela apresentaria um outro voto. Ou seja, tem uma chance de mudar de voto, né? ela votar também pela suspeição do Moro. Então, fique com a gente. Em instantes, nós vamos estar começando essa transmissão. O link já está aqui, você não vai perder nada. Nós vamos começar justamente com o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Hoje, às 16 horas, nós vamos ter sessão aqui na Câmara de Vereadores. Hoje, aquele meu projeto que autoriza a Prefeitura do Rio de Janeiro a comprar diretamente vacinas foi sancionado. O primeiro projeto meu aprovado aqui na Câmara Municipal do Rio, mas eu acho que é um projeto muito importante. Você sabe que Maricá já se movimentou. Maricá vai receber o primeiro lote da vacina Sputnik, a russa, daqui a 15 dias, começando o processo de vacinação. Acho que foi uma ótima iniciativa do prefeito Fabiano Orca. E a gente espera que aqui no Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes vá atrás também, se movimente, porque não dá para aceitar esse ritmo de vacinação conduzido pelo Ministério da Saúde do Pazuello, do Bolsonaro, pelo amor de Deus. É impressionante, não é? Pessoal, estamos aqui na expectativa do início desse... do reinício daquele julgamento sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro. Olha, pessoal, só dizendo de muita gente, perguntando se começou ou começou ou não começou. Estamos aqui no aguardo ainda. Eles estão, na verdade, atrasados. Opa! Começar. Lúcia, senhores ministros... Melhor o som, Daniel. ...sudo-procurador-geral Juliano Vilaverde. Estamos iniciando a nossa sessão da turma de hoje. E eu começo chamando, para continuidade de julgamento, o ABS-COP 164-493, relator-ministro Edson Fachin, paciente Luiz Inácio Lula da Silva, impetrante Cristiano Zanin Martins, coator superior do Tribunal de Justiça. Leio os incidentes já verificados. Digo que a turma, por maioria, deliberou a continuidade do julgamento, não obstante o pedido de adiamento por parte da defesa, e deliberou também que a matéria não fosse afetada ao plenário, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do ministro Edson Fachin, relatou que não conhecia do ABS-COPs, do que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, pediu visto o ministro Gilmar Mendes. Aguardaram os demais. Falaram o doutor Cristiano Zanin, pelo paciente, e a doutora Cláudia Sampaio Max, subprocuradora-geral da República, pelo ministro da República. Isto foi em 4 de 12 de 2018. Depois, a turma, por maioria, deliberou adiar o julgamento do feito, vencido o ministro Ricardo Lewandowski, e também por votação majoritária, indeferiu a concessão de eliminar, proposta pelo ministro Gilmar Mendes, no que foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidência da ministra Carmen Lúcia, segunda turma, 25 de 6 de 2019. Por último, a turma, por maioria, deliberou pela continuidade do julgamento do feito, vencido o ministro Edson Fachin, prosseguindo no julgamento, e após o voto do ministro Gilmar Mendes, que concedia a ordem das copos, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado, no âmbito da ação penal 50, 46, 512, incluindo os atos praticados na fase pré-processual, e com fundamento no artigo 101 do Código de Processo Penal, determinava ainda que o juiz, exceto Sérgio Fernando Moro, fosse condenado ao pagamento das custas processuais da ação, na forma da lei, no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista ao ministro Nunes Marques. Presidente da Sessão pelos Pacientes, o doutor Cristiano Zanin, isso já se deu sob a minha presidência em 9 de 3 de 2021. Portanto, agora com a palavra, o ministro Castro Nunes, para o seu voto vista. Acionou, presidente. Desculpe, ministro, Veja, mas é um elogio. Neste caso, não é um elogio. Recebo, recebo. Até porque Castro vem do latim, Fortaleza, não é? Eu acho que foi um elogio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, doutor Juliano Vilaverde, representando o Procurador-Geral da República, doutora Maria Clara, advogados inscritos. Boa tarde a todos. Trata-se de habeas corpus interposto em face de Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão proferida pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus, número 398, 570, Paraná, cujo acordo tem a seguinte meta. Processo penal ao agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto contra o vulnerável acordo que não conheceu do ritmo impetrado. Alegação de incompetência e suspeição do juízo primevo. Incompetência não vislumbrada de plano. Ausência de prova pré-constituída. Impossibilidade. Suspeição. Questão generalizada pela Corte de origem e incidente próprio. Fatos novos. Ausência de alteração do quadro fático anterior. Recurso não provido. Sustentos impetrantes, em síntese, a suspeição do juiz prolator da sentença condenatória do paciente na ação penal número 504-6512-94-2016-4017-1000, originária da 13ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Paraná, apresentando como provas cópias de decisões proferidas nos autos e de reportagens de jornais. O eminente ministro Edson Fachin, relator, não conheceu do habeas corpus, sendo acompanhado pelo eminente ministro Carmem Lúcia. Pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Na sessão de 9 de março de 2021, o ministro Gilmar Mendes, divergindo do eminente relator, concedeu a ordem de habeas corpus, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal número 504-6512-94-2016-4047-1000, para o Paraná, incluindo os atos praticados na fase pré-processual. Sua Excelência voltou ainda pela revogação de forma definitiva da prisão do paciente, afirmando a sua ilegalidade, ressaltando que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos, específicos, contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Moro. Referido o voto, destacou ademais que não há impedimento para eventual novo processo contra o paciente, desde que sobre a presidência de juiz imparcial. Finalmente, no mesmo voto, o ministro Gilmar Mendes condenou o ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro ao pagamento das custas processuais na ação penal conforme o artigo 101 do Código de Processo Penal. O eminente ministro Ricardo Levandócio acompanhou a divergência instaurada pelo ministro Gilmar Mendes e de vista dos autos para melhor analisar a controvérsia e agora o trago para a prolação do meu voto. Senhores ministros, vários são os questionamentos que a presente a ação provoca. 1. Sustenta os impetrantes que este habeas corpus deve ser conhecido porque a prova pré-constituída das alegações e os fatos novos trazidos à consideração do tribunal autorizariam a superação de uma eventual preclusão. Há várias questões fáticas controvertidas. Indago. Todas podem ser aferidas documentalmente sem qualquer dúvida ou questionamento. Realmente, não é a extensão ou complexidade dos fatos que autorizam sejam eles alegados na via do habeas corpus, mas sim a sua liquidez e certeza, ou seja, os documentos apresentados têm aptidão para comprová-los de maneira inquestionável. Daí a necessidade de examinar-se e se verificasse a volumosa documentação apresentada. 2. Mais. Os fatos arrolados como indicativos de suspeição do juiz de primeiro grau estão cabalmente demonstrados pelos documentos juntados pela defesa? Se estão demonstrados do exame do seu conjunto é possível extrair-se a conclusão jurídica que alega a defesa, a suspeição do então juiz do processo? Ou seriam necessárias mais provas ou outros fatos não mencionados pela parte impetrante, mas com relevo para o caso? Há também o problema de se considerar a validade da autorização de prova decorrentes ou objeto da prática de ilícito ou de um delito. É possível fazê-lo? Para acusar, com certeza não. Mas, e para se defender? Em certas circunstâncias, sim. Nesse caso, é admissível o uso de tal tipo de prova? Três, se for admissível o uso dessa prova ilícita, surge novamente o problema do cabimento do RIT. Pode-se afirmar sem dúvidas serem essas provas ígidas, isto é, isentas de qualquer contrafação sem a realização de exame pericial, mas baseado unicamente em exame técnico levado a cabo pela própria parte interessada? Continuo nas indagações. Sendo as provas admissíveis, elas devem vir ao Poder Judiciário na vista estreita do habeas corpus diretamente neste Supremo Tribunal Federal? Ou deveriam ser introduzidas no bojo do processo penal, no estágio em que se encontra, perante as instâncias ordinárias, ou mesmo em revisão criminal, caso já haja trânsito em julgado do processo criminal? Refiro-me especificamente a esse ponto, porque a introdução da prova nesse grau de jurisdição em sede de habeas corpus impede o estabelecimento de contraditório com a parte adversa à acusação e até mesmo com o juiz arguído de suspeito, que não pode defender-se das acusações, muito menos de forma ampla com a realização de perícia sobre a prova documental posteriormente juntada. Adicione-se a isso o fato de que a parte adversa, no caso a acusação, também não tem como ilidir as alegações da impetração na vista estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o Ministério Público Federal atua aqui apenas como custos leves. Essas são questões que demandam profunda reflexão do colegiado. Como fundamento para a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, invoca-se, um, acusação de parcialidade em determinadas condutas do ex-magistrado quando presidiu o processo do qual foi extraído o presente habeas corpus, e dois, provas juntadas de forma superveniente relativas à interceptação de dados telemáticos de autoridades obtidas divulgadas por um site denominado The Intercept Brasil. Eu subdivido o meu voto nessas duas partes. A primeira, o ministro Edson Fachin não conheceu do habeas corpus ao entendimento de que a presente impetração limita-se à suspeição do então magistrado titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, e o que o tema não concerne a qualquer incidente de execução penal, que os argumentos acerca da suposta ausência de imparcialidade ao magistrado já foram examinados em três exceções de suspeição anteriormente opostas, não sendo cabida a reabertura da matéria já decidida com base na mera indicação de fatos novos. Exceções de suspeição número 52-325-06-82-26-407-7000, 503-25-21-51-2016-404-7000, e 503-25-31-95-2016-404-7000, julgadas de forma conjunta pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da quarta região em sessão realizada em 26 de outubro de 2016 nos seguintes termos. Eu descrevo a emenda da operação, mas apenas destaco que a ampla cobertura jornalística e a investigação denominada de Operação Lava Jato, bem como a manifestação da opinião pública favoráveis ou contrárias para as quais o magistrado não tenha contribuído, ou ainda a indicação do nome do excepto em pesquisas eleitorais para as quais não tenha noído, não acarreta a quebra da imparcialidade magistrada. Eventuais manifestações do magistrado em textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica e formativa cerimonial a respeito de crimes de corrupção não conduz a sua suspeição para julgar os processos relacionados à Operação Lava Jato. Considerações do magistrado em texto jurídico publicada em revistas especializadas a respeito da operação mãos limpas na Itália tem natureza meramente acadêmica, descritiva e informativa e não conduz a sua suspeição para julgar os processos relacionados à Operação Lava Jato, deflagrado, inclusive, muitos anos depois. A exceção de suspeição foi negada por movimento pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Os julgados deram ensejo a gravos em recursos especiais, 1.097.624, 1.102.139 e 1.105.620 no Superior Tribunal de Justiça. E os agravos em recursos extraordinários, 1.106.58, 1.097.078 e 1.096.639 neste Supremo Tribunal Federal. Todos desprovidos e com trânsito em julgado nesta corte, respectivamente, em 25 de abril de 2018 e 5 de julho de 2018. Nesse sentido, concluiu o eminente ministro Edson Fachin que a pretensão defensiva, ao menos em relação à parcela dos fatos alencados como indicativos da suspeição por alegada, foi exercida em estrita observância a garantia constitucional devido ao processo legal, pois impulsionada pela via correta a saber a exceção de suspeição prevista no artigo 195.1 do Código de Processo Penal. E mais, que os respectivos provimentos jurisdicionais foram objeto de impugnação por intermédio dos recursos cabíveis no ordenamento jurídico pátrico, quais sejam os recursos especial e extraordinário, bem como dos subsequentes agravos visando a reforma das decisões de inadmissibilidade, esgotando-se assim todas as instâncias ordinárias e revisionais da estrutura do poder judiciário desenhada pelo legislador constituinte originário, e que, estando alcançadas pelo trânsito em julgado, trata-se, portanto, de questões estabilizadas no contexto da relação processual desenvolvida perante as instâncias de origem que, à luz da regra prevista no artigo 111 do Código de Processo Penal, não foi suspensa e que impede o conhecimento da impetração no tocante aos fatos supra-delimitados, em homenagem à segurança jurídica preconizada no artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, asseverou o eminente relator. É certo, como bem salientou o eminente ministro relator, esta corte, por ocasião do julgamento do recurso em habeas corpus 82.045 São Paulo, tendo como relator o ministro Sepúlveda Pertence, entendeu que a coisa julgada estabelecida em processo condenatório não é empecílio por si só à concessão de habeas corpus por órgão jurisdicional de graduação superior, de modo a desconstituir a decisão coberta pela preclusão máxima. Contudo, tal entendimento não é aplicável à hipótese, uma vez que, como ressaltado pelo ministro Edson Fachin, a irresignação defensiva, como visto, foi analisada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos agravos em recursos extraordinários 1.100.658, 1.097.78, 1.096.639 e refutada em função dos limites cognitivos da competência recursal disciplinada na Constituição Federal, com destaque para a inviabilidade de nova impulsão no conjunto fático probatório à reforma das conclusões exaradas pelas instâncias de origem. Transcrevo também a emenda do Acórnio do HC 127.467, de relatoria do ministro Teori Zavascki, segunda turma julgada em 16 de junho de 2016, onde asseverou o saudoso ministro. Habeas corpus, processual penal, pedido de sustentação oral em agravo regimental, vedação, artigo 131, parágrafo 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, impedimento de magistrado, matéria que pressupõe exame aprofundada de elementos fáticos, ausência de decisão definitiva do STJ sobre o tema supressão de instância. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência desta Corte, fixada no sentido de que, rejeitada a exceção de suspeição pela instância ordinária, não é possível apontar qualquer ilegalidade ou arbitrariedade sanável na via do habeas corpus, por pressupor exame aprofundado de elementos fáticos da causa. Ademais, a legada suspeição e impedimento do magistrado esbarra na inviabilidade de supressão de instância, uma vez que inexiste decisão definitiva do STJ sobre a questão, estando pendente de julgamento do recurso especial interposto nos autos da exceção de suspeição, pedido de sustentação oral indeferida à grave regimental improvido. No mesmo sentido, mais, recurso ordinário em habeas corpus, processo penal, suspeição, sucessivas decisões judiciais desfavoráveis ao recorrente, parcialidade do magistrado, reconhecimento em sede de habeas corpus, inadmissibilidade, precedentes, questão de veras controvertidas, decisões proferidas do exercício independente da atividade jurisdicional, escolha justificável de uma interpretação possível, faculdade de sua impugnação por recurso ou ação autônoma, impossibilidade de se confundir quebra de imparcialidade com decisões contrárias aos interesses do réu, precedente, perquirição do suposto ânimo persecutório do magistrado, necessidade de revolvimento de matéria fático probatório, vi inadequada recurso não provido. precedente no RHC 131.544, relatório do ministro Dias Toffoli, segunda turma, julgada em 21 de junho de 2016. No mesmo sentido, trago à colação o trecho de um escolho também da primeira turma que diz, arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus, e que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fácticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. habeas corpus 146.286 em sede de agravo regimental, relator do ministro Alexandre de Moraes, primeira turma, julgada em 16 de outubro de 2017. Veja-se que os pontos elencados pelos impetrantes nesse litro. 1. A condução coercitiva do paciente. 2. A quebra do seu sigilo telefônico e de seus advogados. 3. A divulgação dos áudios interceptados. 4. O teor das informações prestadas pelo magistrado ao Supremo Tribunal Federal em reclamação. 5. O conteúdo da defesa preliminar apresentada pelo magistrado em queixa crime contra si aforada pelo paciente. 6. Os fundamentos declinados por ocasião do recebimento da denúncia na ação penal 504.6512.94 2016-404.7.000. 7. A postura do magistrado em determinados momentos das audiências de instrução da referida a ação penal. 8. As obras literárias lançadas tendo como tema a Operação Lava Jato e os vínculos estabelecidos entre o magistrado e os respectivos autores. 9. A participação do magistrado em eventos políticos ou com o público antagônico ao paciente. 10. A predisposição do magistrado em condenar o paciente de acordo com matérias jornalísticas. 11. As considerações tecidas pelo magistrado em artigo acadêmico acerca de operação policial ocorrida na Itália foram, de fato, apreciadas, estando cobertas pela preclusão, eis que transitadas em julgado. E mesmo que assim não fosse, não é essa via escorreita para dirimir a controvérsia. Contudo, em relação aos fatos novos indicados pelos impetrantes, assim conclui o eminente relator. Abro aspas. Da leitura da assistência lista de fatos levados ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça como indicativos da parcialidade do magistrado para o julgamento de processos envolvendo o paciente, não se encontra quaisquer dos últimos três invocados nesta atual impetração para sustentar o mesmo pedido. A revelar que a pretensão está sendo exercida de forma original perante o Supremo Tribunal Federal, embora o caso não se amolde as hipóteses elencadas no artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Diante de tal constatação, verifico também, nesta parte remanescente dos argumentos declinados na inicial, a inviabilidade de conhecimento da impetração sob pena de se configurar indevida prestação jurisdicional em supressão de instâncias caracterizadora de ofensas às competências definidas pelo poder constituinte originário aos órgãos do Poder Judiciário. Senhores ministros, no meu entendimento, todos esses fatos já foram objeto de análise em todas as instâncias do Poder Judiciário, estando sim ao contrário do entendido nos votos divergentes alcançados pela preclusão. Além disso, como bem salientou o ministro relator, é inviável a reanálise de três fundamentos nesta via eleita, não só por supressão da competência de instâncias inferiores, mas também porque, na hipótese de suspeição de magistrado, esta depende de provas e da observância do princípio constitucional do contraditório. com a devida vênia, existe uma ampla estrutura sistemática e procedimental que indica a parte como e até que momento se pode invocar certos temas no processo penal. Admitir apreciação de suspeição em habeas-portos impetrado originariamente no Supremo Tribunal Federal, depois de julgadas e rejeitadas três exceções sobre a matéria e, ademais, com base em prova ilícita, desordenaria completamente os ritos e procedimentos da lei processual penal e iria contra toda a jurisprudência consolidada deste tribunal. A suspeição, diferentemente do impedimento, não resulta de um vínculo objetivo exterior do juiz com a causa, apurável por meios ordinários de prova. Na verdade, a suspeição decorre da presunção de um estado psicológico favorável ou desfavorável ao réu, em razão da aparência de parcialidade que decorre de algum fato objetivo exterior, este sim comprovável pelos meios lícitos ordinários. É, portanto, uma incapacidade menos grave que o impedimento e sujeito à preclusão. Nesse sentido, pondera Celso Agrícola Vargo. A suspeição, diferentemente do impedimento, se configura por circunstâncias em que um juiz tem o dever de se afastar da causa. Não fazendo, a parte pode impugnar a sua atuação, mas se o juiz não se considerar suspeito e a parte não alegar, no prazo e formas legais, o defeito deixa de produzir qualquer consequência jurídica no processo. Os atos e a sentença que ele pode proferir serão válidos. É como se o defeito não tivesse existido ou ficasse sanado. Celso Agrícola Vargo, comentários ao Código de Processo Civil, 11ª edição, atualizado para Eliana Vargo Botelho, editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 413. Por dizer respeito à pessoa do juiz, e tendo em visto o poder de direção do processo que tem o magistrado desde o princípio da ação, normalmente a alegação de suspeição deve preceder a qualquer outra defesa indireta que tenha parte contra seu adversário. Artigo 96 do Código de Processo Penal. Isso também porque se presume ter a parte aceito o juiz perante quem pratica normalmente os atos processuais, sem qualquer alegação e suspeição imediata. Daí porque alegações ulteriores de suspeição devem ser vistas sempre com a máxima reserva, apenas se justificando em casos de motivos supervenientes de suspeição, avaliando-se ademais se a causa não foi criada propositadamente pela parte caso em que a suspeição não se verifica. Artigo 256 do Código de Processo Penal. Na avaliação da suspeição é indispensável que se observe dois aspectos do motivo alegado, o exterior e o interior, este último aferível apenas por meios indiretos. As hipóteses de suspeição legalmente previstas no artigo 254 do CPP bem ilustram que deve haver uma circunstância objetiva relevante que induz a aparência de parcialidade do juiz para que a alegação de suspeição seja avaliada por um tribunal. A. Artigo 254.1 do CPP amizade ou inimizade com uma das partes exteriormente aferível que presumivelmente levem a um estado de embotamento da razão por amor ou ódio elemento interior a ser ferido por um tribunal de modo indireto. Artigo 254.2 3.5 e 6 do CPP interesse pessoal direto ou cruzado no resultado do processo exteriormente aferível que presumivelmente induza um estado excepcionalmente alerta e ávido na mente do juiz elemento interior a ser aferido pelo tribunal de modo indireto. E. Artigo 254.4 do CPP ânimo favorável por motivo de paixão de ordem moral intelectual política ou ideológica exteriorizado por meio de conselhos a uma das partes aferível por meios de provas lícitos que presumivelmente induza no juiz um estado de simpatia pela parte aconselhada elemento interior a ser aferido pelo tribunal de modo indireto. A suspeição atinge a independência pessoal do juiz como afirma Otmar Yarnin direito processual civil traduzido para o português por F. Silveira Ramos Almeguina Coimbra 2002 página 72 e por isso mesmo não afeta o órgão jurisdicional senão que uma vez reconhecida implica unicamente o afastamento do juiz suspeito agente jurisdicional sem mudança de competência. Convém ademais não confundir o perfil de um juiz magistrado com ânimo favorável ou desfavorável a uma das partes. Todos os juízes como seres humanos vivendo em coletividade tem um background ideológico moral cultural que os orienta conscientemente ou não a tomar essa ou aquela decisão. A tomada de decisão sempre parte de orientação espontânea para certas hipóteses decorrente de um rápido e em grande parte desconhecido processo de associação entre ideias concordantes e o descarte de ideias divergentes até certo momento em que o jogo mental colapsa em forma de decisão. Esse processo não se resolve de uma só vez e pode frequentemente ser influenciado e controlado ao menos em parte pela própria mente pensante por meio de mecanismos conscientes de intervenção e calibração. Ver Daniel Kahneman rápido e devagar duas formas de pensar tradução Cássio de Arantes lei primeira edição e 21ª reimpressão objetiva Rio de Janeiro 2012. A mundividência dos juízes porém não pode ser controlada por ele já que faz parte da sua própria lente de filtragem do mundo que está subordinada a elementos idiopáticos e ao ambiente em que o juiz viveu e se educou. Muitas vezes deve-se admitir francamente ela é determinante para o resultado de um processo como observa Henrico Altavilla no seu precioso trabalho sobre psicologia judiciária. Assim a severa abro aspas a intuição precisamente devido a sua origem experiências subconscientes pode às vezes dar resultados preciosos outras vezes criar um uniformismo perigoso para os juízes. A intuição é certamente uma voz que nasce do inconsciente no qual se acumulou a nossa experiência e também da coletividade que precedendo qualquer processo analítico de raciocínio nos faz sentir como deve ter ocorrido um fato. Às vezes este juiz antecipado cristaliza-se tão potentemente na consciência do juiz que não só as conclusões processuais não conseguirão modificá-lo mas até ele inconscientemente se esforçará por adaptar esses resultados à sua contabilidade. a sua convicção Henrique Altavilla Psicologia Judiciária Tradução de Fernando de Miranda Poimba Almedina 2013 volume 2 página 480 Os sistemas jurídicos por isso mesmo evoluíram para prever mecanismos de controle externo das decisões judiciais de forma a evitar que os jurisdicionados ficassem completamente reféns de processos mentais tão opacos. entre esses mecanismos de certo a instituição de tribunais colegiados para revisão dos julgados foi a mais importante e efetiva garantia contra a tirania da cosmovisão deste ou daquele magistrado. A Constituição brasileira sabiamente vai além e na própria composição dos tribunais cria mecanismos de provimento de cargos que ao menos em tese asseguram a posse de magistrados com idades e experiências de vida diferentes e portanto presumivelmente como divindências diversas. É assim por exemplo que temos a promoção de juízes de carreira por merecimento artigo 93 deciso 3 107 e 2 de modo a prestigiar fatores que o tribunal considera relevantes no trabalho judiciário que podem ser atingidos e aferidos com um tempo menor de exercício da magistratura. B a promoção por antiguidade 93 3 e 107 e 2 tendente a distinguir os juízes da carreira por mais tempo de atividade normalmente com maioridade. C a indicação de juízes oriundos da advocacia constituição federal artigo 94 capto 107 e 1 com o intuito de assegurar nos tribunais uma visão externa da carreira e ao mesmo tempo próxima das partes que litigam em juízo. D a indicação de juízes vindos do ministério público artigo 94 capto 107 e 1 de sorte de assegurar que a visão do órgão de persecução penal do estado possa também contribuir para o compósito que forma o colegiado dos tribunais. A própria composição do Supremo Tribunal Federal no artigo 101 da Carta Magna mediante indicação livre do presidente da república e aprovação do Senado Federal dentro de um vasto conjunto de cidadãos que estejam em certa faixa etária e apresentam conhecimento jurídico notável e reputação elevada é um exemplo bastante ilustrativo de que a Constituição intenta resolver o problema da clausura da multividência pela diversificação dos pares dentro dos colegiados judiciais. Isso não se pode confundir, repito, com suspeição. Um observador atento pode muitas vezes estudando decisões anteriores prever o resultado de um processo judicial a partir do estilo de certos juízes. No primeiro grau isso é tanto mais facilitado pelo fato de que as decisões são tomadas monocraticamente. Tal circunstância não chega a caracterizar um vício jurídico. É na verdade a mera concretização rotineira do processo humano de produção de decisões. Embora se possa discordar da decisão e se possa inclusive discordar de todas as decisões de um juiz por se considerar o seu estilo detestável isso está longe de ser motivo para anular pronunciamentos juridicionais. O caminho para o solucionar essas decisões como já mencionei foi pensado e estruturado adequadamente pelo constituinte tendo sido colocado na discussão das partes o sistema recursal. A suspeição diferentemente da mudividência pressupõe uma ligação peculiar entre o juiz e o caso concreto. Não basta que o juiz seja simpatizante de certas ideias casualmente controvertidas em certo processo para que ele seja tido como suspeito. É preciso que ele tenha alguma apetência especial pelo resultado do processo que está em suas mãos a ponto de suscitar desconfiança sobre a honestidade do seu proceder. E o primeiro juiz dessa circunstância deve ser o próprio juiz suspeito. Ele tem o dever de se declarar assim caso sinta-se especialmente tentado a decidir em favor de um dos lados. Artigo 97 do CPP. Como a autoanálise nem sempre é suficiente a lei estruturou o mecanismo de suscitação de suspeição artigos 98 e 101 do CPP chamado pela doutrina de exceção ritual em que Hélio Tornag no curso do processo penal São Paulo Saraiva 980 volume 1 diz que a ser acionado pela parte interessada enquanto o processo estiver nas mãos do juiz arguido suspeito. A não oposição da exceção no momento apropriado implica preclusão temporal. A exceção oposta e julgada faz precluir por consumação o tema da suspeição como dito acima. No caso dos autos foram apresentadas três exceções de suspeição todas rejeitadas pelos órgãos jurisdicionais competentes. Seja como for é nesse procedimento exceção de suspeição em que há dilação probatória e possibilidade de contraditório entre o excipiente e o excepe que se pode alegar provar e avaliar a suspeição. O habeas corpus pela própria limitação cognitiva que decorre de sua natureza de ação documental não é remédio adequado para que se avalie a suspeição de um juiz. Nesse sentido já decidiu este tribunal em inúmeros precedentes vários deles já citados neste voto. Em adição deve-se considerar que a causa da suspeição normalmente deve ser exterior ao processo. A fonte deve estar situada em algum tipo de relacionamento anterior ou no mínimo alheio ao caso concreto. As moções e diálogos relacionados à tramitação da própria causa judicial ou de causas similares não devem em princípio gerar suspeição. Foi isso que decidiu a Suprema Corte americana no caso Lucek versus United States em 1994. A exigência de que a suspeição decorra de uma fonte extrajudicial é uma decorrência lógica do fato de que o juiz durante o processo de conhecimento deve mesmo ir formando opinião sobre os elementos da causa inclusive sobre o próprio réu para que ao final possa emitir o seu veredito e se for o caso esteja em condições de dosar adequadamente a pena ser aplicada. Estranho seria que o juiz no processo criminal permanecesse completamente alheio e indiferente ao réu e ao final tivesse de julgá-lo nesse estado de atonia intelectual e emocional. Outro ponto de extrema relevância e que desvanece os fundamentos da tese sustentada pelos impetrantes é que o habeas corpus na sua estrutura formal enxuta não admite contraditório entre acusação e defesa muito menos entre o arguente e o arguido de suspeição. E isso faz com que eventual decisão que acolha a suspeição neste caso seja necessariamente tomada sem a observância da garantia do contraditório. O legislador constitucional dispôs na carta de 1988 o dever de se preservar o contraditório e a ampla defesa como princípios inerentes ao estado democrático de direito e como valor supremo da justiça. No caso em exame o voto divergente acolhe uma pecha de suspeição e condena o sujeito processual que é o juiz de primeiro grau ao pagamento de todas as custas do processo sem o necessário e indispensável direito de se defender com todas as venhas a ofensa ao contraditório ao meu sentir é manifesta. Conforme nos ensina Nelson Nery Júnior citado por Alexandre Moraes na sua obra Direito Constitucional 10ª edição página 122 o princípio do contraditório além de fundamentalmente constituir-se em manifestação do princípio do Estado de Direito tem íntima ligação com o da igualdade das partes e o direito de ação pois o texto constitucional ao garantir aos litigantes o contraditório e ampla defesa quer significar que tanto o direito de ação quanto o direito de defesa são manifestação do princípio do contraditório entende-se atualmente o contraditório como garantia aspecto negativo e como dever de prestação aspecto ativo e é nessa linha que o artigo 9 do novo código de processo civil prescreve que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado as partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício se assina o processo civil com muito maior razão no processo penal onde os bens ou direitos em disputa são dos mais relevantes e os libertades e o ilusco uniente enfatizo no ponto que se fosse acatada a pretendida suspensão nesta via na qual não foi ouvida a acusação e nem o juiz contra o qual se imputa a parcialidade sem prova documental cabal ilícita do alegado haveria clara e frontal violação ao princípio constitucional do contraditório isso quebraria abertamente o tratamento paritário que deve haver entre as partes do processo impedindo que a acusação fizesse alegações e provas para se contrapor as apresentadas pela defesa atribuindo-se ainda a um magistrado a mácula da parcialidade sem que ele sequer tenha tido a oportunidade de falar nos autos notícias veiculadas em matéria jornalítica não são provas em contextos não estão nos autos não se tem como verificar sua veracidade apenas com base nelas mesmas nunca é demais reiterar que sobre os fatos não se pronunciou a acusação repito o ministério público federal aqui atua apenas como fiscal da lei e nem o juiz contra a qual se arguiu a suspensão mesmo porque há nesse espaço não há nesse espaço para tanto na via estreita do vídeo admitindo-se como superável tudo isso resta analisar a validade das provas que foram supervenientemente juntadas aos autos trata-se de documentos que imputam o ex-magistrado Sérgio Moro a participação em diálogos com membros do Ministério Público Federal que se tivessem sido obtidos por meio lícito e tivessem tido o seu teor e a autenticidade atestados oficialmente alegadamente teriam aptidão de comprovar a parcialidade do ex-juízo antes desta análise cabe inicialmente destacar o papel da Constituição como a cabarca bolso de garantias e direitos fundamentais do Estadão essa ideia ganha especial sentido em Luiz Ferragioli o grande expoente do garantismo penal para ele o garantismo consiste em um modelo normativo de direito que nasceu e se desenvolveu no direito penal como sistema de limites à autoridade punitiva à garantia de direitos e liberdades todavia o garantismo é um modelo normativo que pode ser extensivo à garantia de todos os direitos fundamentais não só o direito de liberdade mas também aos direitos sociais também aos direitos civis e políticos então por representar a outra face do constitucionalismo é o fundamento de uma teoria de uma democracia constitucional como um sistema de limites e vínculos a todos os poderes não só aos poderes políticos mas também aos poderes privados não só ao nível estatal mas também ao nível internacional o garantismo não é exatamente novo ele se insere numa longa tradição de tutela dos direitos contra abusos das autoridades públicas e mais recentemente dos potentados privados a carta magda de 1215 constitui a fonte primitiva do devido processo legal a expressão mais genuína da ideia de garantia contra o arbítrio essa carta que concretizou o role of law serviu também de base para o bill of rights norte-americano e muitos outros documentos políticos e jurídicos mundo afora tendo sido fundamento para as 10 primeiras emendas da constituição norte-americana chamo aqui atenção para a quarta emenda que dispõe sobre a inviolabilidade das comunicações e seus impactos e consequências ao devido processo legal o direito do povo a inviolabilidade de suas pessoas casas papéis e haveres contra busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem aprendidas essa quarta emenda está na base da conhecida teoria dos frutos da árvore envenenada a expressão foi cunhada no voto do condutor do justice frankfurter no caso nardone versus united states em 1939 no sentido de que as provas que tenham sido obtidas ilegalmente ou quaisquer outras que delas derivem sem terem fonte independente não podem ser utilizadas para nenhum efeito ou serem radicalmente inválidas como é sabido a carta brasileira de 1988 notadamente no seu artigo 5º abraçando uma concepção garantista enumera quais os princípios normas e valores que presidem o sistema constitucional nacional entre eles está em fórmula sintética e elegante a proibição do uso de provas ilícitas artigo 5º inciso 56 da constituição federal diz o inciso 56 são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos tal garantia para além de ser um instrumento que assegura a fidelidade a princípios civilizatórios básicos também sustenta o protagonismo salutado do processo como meio cogente de solução de conflitos não resolvidos por autocomposição no ponto específico da produção da prova que é em muitos casos o cerne do processo se fosse permitido o uso da prova ilícita se o estado conestasse a evidência arrebatada surrupiada colhida mediante fraude ou qualquer meio ilícito os litigantes poderiam exercitar toda sorte de transgressão em busca de evidências que sustentassem suas alegações de modo tal que o processo em vez de um espaço de autoridade de pacificação se tornaria um campo para competição deslocada por provas a todo custo não é preciso especular muito para estimar que criando-se um mercado de provas ilícitas os incentivos para a prática de crime seriam enormes principalmente crimes cibernéticos hoje muitos aspectos da individualidade da vida privada do trabalho dos negócios enfim da vida em geral das pessoas passam-se por meio eletrônico se o hackeamento fosse tolerado como meio para obtenção de provas ainda que para defender-se ninguém mais estaria seguro de sua intimidade de seus bens da sua liberdade tudo seria permitido no caso em exame as provas da alegada suspeição são arquivos obtidos por hackers mediante a violação ilícita dos sigilos telefônicos de dezenas de pessoas conforme descoberto na operação spoofing da polícia federal com a devida venha dos que eventualmente possam entender de forma diversa tenham que são absolutamente inaceitáveis tais provas ou serem fruto diretos de crimes entender-se de forma diversa ou seja que resultados de tais crimes seriam utilizáveis mesmo que para a defesa de alguém seria uma forma transversa de legalizar a atividade hacker no Brasil faço a seguinte indagação após um eventual julgamento favorável neste habeas corpus alguém poderia promover no futuro o hackeamento de outras pessoas com o fim de obter prova para se defender em processo penal estaria nesse caso em exercício regular de direito que excluiria a ilicitude da sua conduta se a resposta for afirmativa o que data máxima venha e francamente eu discordo não é difícil imaginar o que ocorreria essa prática abjeta de espionar bisbilhotar e violar a intimidade das pessoas estaria legalizada a sociedade viveria um processo de desassossego semelhante aos das piores ditaduras não é isso que deve prevalecer numa sociedade democrática a forma importa da democracia tanto quanto o conteúdo destaco aqui que é pacífico se lícito ao interlocutor da conversa poder gravá-la nesse sentido eu cito vários precedentes é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro repercussão geral por questão de ordem reconcidado ordinário número 583937 Rio de Janeiro de relatoria do ministro César Peluso julgada em 19 de novembro de 2009 no mesmo sentido é válida a utilização de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro como meio de prova no processo penal RHC 112-428 relatoria do ministro Marco Aurélio licitudo de provas obtidas por gravação ambiental realizada por um dos interlocutores agrava regimental no HC 191-837 Sergipe 191-873 Sergipe de relatoria da ministra Carmen Lúcia julgado recentemente em 17 de fevereiro de 2021 todavia coisa bem diversa de um participante da conversa gravá-la é alguém começar a monitorar outras pessoas interceptando suas conversas escritas faladas filmadas sem delas participar violando a intimidade de quem ele achar e ou supõe que possa lhe oferecer eventual prova para se defender em um processo criminal outra questão absurda mas defensável sob essa errônea perspectiva surgiria a pessoa que quer se defender em processo penal interceptando sem autorização judicial conversa alheia poderia contratar outras para fazê-lo por ela a resposta seria afirmativa caso se admitisse que isso seria um exercício regular de direito de defesa então teríamos profissionais do crime de hackeamento oferecendo livremente os seus serviços a constituição de 1988 preocupada com os direitos e garantias do indivíduo acertadamente erigiu como cláusula pétrea a vedação de utilização de provas ilícitas no processo e proibiu taxativamente a interceptação telefônica sem autorização judicial conforme expresso nos incisos 12 e 56 do seu artigo 5º artigo 5º todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade dos seguintes termos inciso 12 é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso por ordem judicial na hipótese e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal inciso 56 são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos note-se inclusive que a regra esculpida no inciso 56 é taxativa ao vedar a utilização do processo de provas obtidas por meios ilícitos o que falar então daquelas que são resultado de crime como as conversas citadas neste processo fruto de delitos de interceptação ilegal de dados previstos no artigo 10 da lei 9.296 e de organização criminosa destaco que este tribunal a quem incumbe a nobre tarefa de guardar a nossa constituição tem diversos julgados repelindo a utilização do processo de provas ilícitas de provas ilícitas cito verbo e graça é o seguinte menciono vários escolas que dizem as provas ilícitas bem como todas aquelas derivadas são constitucionalmente inadmissíveis mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta devendo pois serem desentranhadas do processo a grava regimental no HC 156 157 do Paraná de relatoria do ministro Alexandre Moraes julgado em 19 de 11 de 2018 no mesmo sentido a admissibilidade em tese do habeas corpus para impugnar a inserção de provas ilícitas em procedimento penal e postular o seu desentranhamento sempre que da imputação possa advir condenação a pena privativa de liberdade provas ilícitas sua inadmissibilidade no processo artigo 5º inciso 56 habeas corpus 80.949 9 de janeiro ministro sepulveda pertence julgada em 30 de outubro de 2001 onde ele conclui a prova obtida mediante a escuta gravada por terceiros de conversa telefônica aleia é patentemente ilícita em relação ao interlocutor inciente da intromissão indevida não importando o conteúdo do diálogo assim captado saliento ainda que mesmo que fosse juridicamente admissível utilizasse de diálogos obtidos criminosamente como prova em processo judicial o que entendo claramente vedado sem qualquer exceção pela carta magna restaria ainda um enorme problema pode-se confiar no conteúdo dos arquivos hackeados sem qualquer perícia oficial em contraditório é fato que no diálogo a supressão ou inclusão de uma simples palavra pode mudar todo o seu significado como confiar então em prova fornecidas por criminosos será que uma perícia poderia atestar que as conversas criminosamente interceptadas são autênticas e exatamente fiéis sem acréscimos ou supressão de qualquer palavra o que se quer foi feito não houve perícia tenho certeza que não e mesmo que pudesse é notória impossibilidade de realização perícia em habeas corpus ação mandamental de natureza constitucional cujo rito estreito não admite dilação probatória senhores ministros não há mais espaço para elucubrações fantasiosas sobre juízes antilavajatistas ou juízes garantistas penso eu que todo magistrado tem a obrigação de ser garantista o magistrado deve ter como pressuposto nos seus vereditos o cumprimento das leis e da constituição deve ser garantista do direito em geral os direitos e garantias individuais devem ser preservados independentemente de quem seja o réu se estivéssemos hoje apreciando provas obtidas por meio ilícito cujo conteúdo não se sabe se é verdadeiro adulterar no processo do Francisco do Raimundo ou mesmo de um senador da república ou de um deputado federal talvez não estivéssemos aqui a discutir o aproveitamento de tais provas pois a esta altura já estariam rechaçadas desentranhadas dos autos como manda a lei artigo 157 do Código de Processo Penal na redação dada pela lei 11.690 de 2008 e o que deveria mudar no caso sob análise por ser um habeas corpus extraído da operação Lava Jato ou por ser o julgamento da suspensão do ex-juiz Sérgio Moro isso autorizaria uma exceção uma mudança no entendimento absolutamente não todos os brasileiros são iguais perante a lei e merecem ter um julgamento justo formado por juízes competentes independentes imparciais pacto de São José da Costa Rica artigo 8º inciso 1 e com base em provas lícitas tenho uma sensação talvez idêntica a de milhões de brasileiros que as novas provas trazidas aos autos muito provavelmente correspondam à verdade dos fatos que ocorreram à época mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito através de interceptação clandestina sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica e como frisei ainda que as provas fossem consideradas lícitas não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos pois podem ter sido alteradas com adição ou supressão de palavras ou textos já está registrado nos anais dessa corte a célebre e acertada frase dita pelo em mente ministro Gilmar Mendes não se combate crime cometendo crime não podemos errar como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de legalidades aceitarmos provas ilícitas resultantes portanto de um crime para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime e aí registro eu dois erros não fazem um assim a constituição garante a todos os brasileiros e aí se inclui o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e também o ex-juiz Sérgio Moro indistintamente que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos a prova trazida aos autos é ilícita ilegítima e imprestável e portanto impossível de ser aproveitada em sede de habeas corpus por todo o exposto pedindo a mais respeitosa vênia a divergência e que eu confesso que tenho muita dificuldade de divergir exatamente por pensar de forma muito similar denego a ordem de habeas corpus por entender pela inviabilidade de se comprovar nesta ação constitucional de rito sumaríssimo a suspeição alegada do então julgador de primeiro grau sem a necessidade de lação probatória para demonstração indene de dúvidas dos diversos fatos alegados pelo impetrante que não se afiguram portanto líquidos e certos é como o voto presidente obrigado ministro Castro Nunes que denega a ordem apenas para aprimorar a dialética retorno brevemente alguns pontos o Gilmar vai falar agora o voto dele foi um voto horrível voto contra contra a favor e a gente fica na expectativa da possibilidade da mudança do voto da Carmem Lúcia vamos escutar o Gilmar Mendes de conhecimento da alegação de quebra de imparcialidade por esta via como também nós entendemos isso é claro ministro Aquino conhece também bem ministro da Carmem que o HC é suscetível ou em HC é suscetível de se fazer revisão criminal ao apreciar o HC 95 518 de minha relatoria esta turma assentou que a alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória se nos autos estiverem os elementos pré-constituídos é possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeas corpus sem necessidade de produção de provas o que inviabilizaria o RIT HC 95 518 relator ministro Eros Grau em que foi designado redator para a Cordon segunda turma DJE de 19 do 3 de 2014 A temática da suspeição de magistrado também foi conhecida por este tribunal nos seguintes julgados RHC agravo regimental 127 256 de minha relatoria segunda turma DJE de 10 do 3 de 2016 RHC 119 892 de minha relatoria segunda turma DJE de 1 do 10 de 2015 HC 77 622 relator ministro Nelson Jobim segunda turma DJE de 29 do 10 de 99 e a 1 ministro Carmen cujo número me escapa aqui da relatoria é clássico do ministro Sepúlveda pertence o caso em apreço entendo que devemos fazer a distinção entre o que é efetivamente avaliação de fatos controvertidos e mera valoração das provas existentes nos autos e de informações públicas e notórias portanto ainda que a análise em sede de habeas copos tenha cognição limitada nos termos assentados pelo STF se a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem como amplamente discutido nesse caso a fim de demonstrar a perda da parcialidade do magistrado a defesa expõe sete fatos que denotam a ausência de parcialidade da autoridade judiciária quais sejam deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus ocorrida em 4 de 3 de 2016 sem que tenha havido pré-intimação para oitiva pela autoridade policial autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas e aqui ministra Carmen eu me lembro que eu rememorava a discussão que tivemos lá atrás naquele célebre caso em que o ministro Celso de Mello concedia a ordem por conta do monitoramento de advogados o advogado César Bitancur a que houve isto e depois se disse talvez o o advogado também fosse investigado mas investigou-se uma banca de advocacia enorme ainda que a provedora dos serviços fizesse a devida advertência de que assim estavam fazendo a divulgação no dia 16 do 3 de 2016 do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas o momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados pontuando os impetrantes que as principais figuras hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram o ex-presidente Dilma e o paciente e a condenação do paciente reputada injusta pela defesa técnica em sentença proferida no dia 12 do 7 de 2017 na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente azarada pelo desembargador federal Rogério Favreto no dia 8 do 7 de 2018 em decisão liminar proferida nos autos do HC 5025614 a aceitação do convite feito pelo presidente da república eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de ministro da justiça a indicar que toda essa atuação pretérdita estaria voltada a tal desiderado ressalta-se que a apreciação dos fatos e das circunstâncias descritas neste HC não se confunde com a verificação interna da legalidade dos atos jurisdicionais praticados isso eu disse no meu voto e estou a reiterar daí porque com as devidas vênias tem por improcedente já o afirmei a tese lançada no voto relator de que parte dos fatos alegados da intentação já teriam sido objeto de deliberação pelas instâncias do poder judiciário e agora subscrita pelo ministro Cássio Nunes em primeiro lugar é importante destacar que doutrina e jurisprudência admitem a utilização do habeas como substitutivo da revisão criminal tendo em vista a relevância constitucional dessa ação enquanto instrumento de proteção por excelência do direito fundamental à liberdade as provas estão nos altos é isso que precisa ser examinado o efeito o remédio heroico pertence à esfera da justiça constitucional sendo caracterizado principalmente enquanto um instrumento rápido e imediato de tutela juridicional da liberdade de locomoção que se destina a restaurar de pronto o ius libertatis assim atingido ou impedir também de forma breve e imediata que esse direito acabe indevidamente ameaçado vejam senhores ministros a confusão em que nós estamos hoje inseridos muito recentemente o relator que como ninguém se debruça sobre este processo reconheceu que todos os fatos processados e julgados em Curitiba pela 13ª vara relativamente ao paciente Luiz Inácio Lula da Silva não deveriam lá estar porque não guardavam relação com a corrupção na Petrobras portanto vejam os senhores vejam os senhores e isto se deu no habeas corpus já poderia ter sido verificado antes já temos duas condenações em segundo grau e aí quando nós vemos as informações de que a competência de Curitiba tinha que ser expandida a respeito da decisão do plenário já de 2015 2016 dizendo que os fatos não guardavam relação com a Petrobras com a corrupção da Petrobras então eu vou retomar esses fatos simplesmente em homenagem ao cuidadoso voto agora proferido pelo ministro Nunes Max eu passo a esses fatos e digo portanto que nós sempre placitamos que o HC serve sim como instrumento de revisão criminal mas eu vou então fazer essa retomada dos fatos passando primeiro pela condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva e depois o próprio tribunal disse que aquela montanha de condução de conduções coercitivas elas eram ilegais nós participamos isto no plenário e isto vem na o primeiro fato indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão datada de 4 de 3 de 2016 que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigar sem que fosse oportunizada previamente sua intimação pessoal para comparecimento em juízo na forma exigida é o artigo 260 do código de processo penal um para observar que antes da realização desse ato o paciente já havia prestado já havia sido intimado e prestado depoimento em pelo menos outras 4 vezes ou seja sempre houve o cumprimento espontâneo por parte do então investigado o que justificaria então a solução conferida pelo magistrado de submeter o ex-presidente ao constrangimento de uma condição sob vara a leitura da decisão assinada pelo ex-juiz a um só tempo revela que o procedimento ali adotado era sui generis e que a sua escolha se dava pela exposição pública do ex-presidente Lula nesse sentido o magistrado tenta justificar que em verbos nesse caso apontado motivo circunstancial relevante para justificar a diligência qual seja evitar possíveis tumultos como havido recentemente perante o fórum criminal da Barra Fundo em São Paulo quando houve conflito entre manifestantes políticos favoráveis e desfavoráveis ao presidente e que reclamou a intervenção da polícia militar colhendo o depoimento mediante condução coercitiva são menores as probabilidades de que algo semelhante ocorra já que essas manifestações não aparentam ser totalmente espontâneas o parágrafo final da decisão continha ainda a promessa não cumprida pelo juiz para dar o ar de legitimidade à decisão escreveu evidentemente a utilização do mandato só será necessária caso o ex-presidente convidado a acompanhar a autoridade policial para prestar depoimento na data das buscas e apreensões não aceite o convite essa condição como já dito jamais foi observada é de se destacar que foi com o intuito de impedir incidentes deste gênero que o plenário do supremo em processo de minha relatoria reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do direito ao silêncio e da garantia da não autoincriminação esse julgado representou uma importante reação deste Supremo Tribunal Federal ao modus operandi adotado pelos atores da operação Lava Jato eu transcrevo então a emenda desse acórdão e a partir de então essa questão se pacificou no caso específico da condução coercitiva do ex-presidente Lula é relevante destacar que já naquela época a medida foi duramente criticada por membros do poder judiciário da advocacia e até mesmo por vozes isoladas da mídia considerando que a realização da condução foi objeto de intensa exploração nos meios de comunicação de massa a decisão de levar o ex-presidente para depor no aeroporto de Convões de São Paulo tornou pouco crível a justificativa do magistrado de que o seu intuito seria o de evitar tumultos públicos foram abundantes as imagens veiculadas de lotação do saguão do aeroporto por apoiador e opositores do ex-presidente não foi sem razão que já no dia 8 de março de 2016 a associação de juízos para a democracia dito um nota em que sustentava que a condução coercitiva do paciente representava um verdadeiro show midiário o texto assinado pelos magistrados advertia já à época que a ilegalidade não se combate com a ilegalidade e em consequência a defesa do Estado Democrático do direito não pode se dar às custas dos direitos e garantias fundamentais antes ainda na mesma data da realização da condução coercitiva 4 de março o índice Macaurelli deste Supremo denunciou a absoluta ilegalidade da medida adotada pelo ex-juiz de Sérgio Moro eu só concebo condução coercitiva se houver recusa de intimado para comparecer é o figurino legal basta ler o que está no código do processo uma medida de coerção que deve ser o último recurso para ouvir alguém você hoje por exemplo é um cidadão e podem e pedem que você seja intimado para prestar um depoimento em vez de pedir um mandato de intimação podem conduzir o coercitivamente como se dizia antigamente debaixo de vara não me consta que o ex-presidente da república dizia Marco Aurélio e poderia ser um cidadão comum não importa tenha se recusado a comparecer ou seja não me consta que o mandato de condução coercitiva tenha sido antecedido por um mandato de intimação para comparecer espontaneamente perante a autoridade disse Marco Aurélio quando se potencializa diz Marco Aurélio ainda o objetivo a ser alcançado em detrimento da lei se parte para o justiçamento e isso não se coaduna com os áreas democráticos da carta de 88 é oportuno destacar que do ponto de vista mais amplo das estratégias midiáticas utilizadas pela operação Lava Jato o uso das medidas de condução coercitiva desempenhava um papel central na espetacularização é que essas medidas em sua própria essência pintam cenas de subjugação dos acusados em que esses eram expostos publicamente como criminosos conduzidos debaixo de vara como se a sua liberdade de locomoção em si representasse perigo à coletividade ou à instrução criminal sem nenhuma justificativa esse é o primeiro fato que está colocado em aprofundado estudo sobre a instrumentalização das ferramentas processuais penais para a criação de uma ação estratégica da justiça na operação Lava Jato a juíza Fabiana Alves Rodrigues destaca o protagonismo das medidas de condução coercitiva que pelo menos até antes das decisões do Supremo nas ADPF 444 e 395 eram utilizadas como programa de rotina para a execração pública dos investigados ao arrepio da lei e isto o ministro Cássio com a devida vênia nada tem a ver com garantismo isto é uma indecência o uso recorrente da condução coercitiva diz a juíza para prestar depoimento sem breve intimação tem por trás aparentemente a estratégia de constranger os investigados a prestar os crescimentos sem ter conhecimento anterior das evidências que estão em poder dos investigadores o que é coerente com a estratégia da gestão atemporal das investigações e do rito legal das ações penais a estratégia de encerrar a investigação no mês seguinte a fase ostensiva de uma operação restringe a oportunidade dos investigados de apresentar em suas versões prossegue a juíza sobre os fatos e as evidências que constam do inquérito em especial quando há investigados presos preventivamente o que exige rápida apresentação da denúncia é provável que aqueles que foram presos ou conduzidos de modo coercitivo na fase ostensiva da operação e pelo direito ao silêncio só sejam ouvidos pelos atores do sistema de justiça no encerramento das audiências pois os réus são os últimos ouvidos na fase judicial e supõe-se os investigados não oferecerão uma segunda data ao investigado que não quis responder as perguntas ao ser preso ou conduzido à polícia a racionalidade dessa estratégia prossegue a autora juíza Fabiana é fazer prevalecer a versão acusatória na ação criminal pois espera-se que as contradições entre os depoimentos prestados na polícia e em juízo enfraqueçam a versão da defesa em especial num cenário em que os juízes caminham para um alinhamento com os objetivos buscados pelo Ministério Público eu quero fazer a seguinte pergunta que não é retórica a combinação de ação entre o Ministério Público e o juiz em contra-guarida em algum texto da Constituição ministra carne ministro levandós ministro pode-se fazer essa combinação essas ações podem ser consertadas e combinadas isto tem a ver com o nosso processo acusatório isto tem a ver com garantismo nem aqui nem no Piauí ministro Cassius no caso concreto seja por não ter respeitado as balizas legais seja por ter propiciado uma exposição atentatória a dignidade e a presunção de não ser investigado tenho absoluta clareza de que a decisão de ordenação da condição constitucional do paciente macula a imparcialidade do ex-juiz se ajudou mas vamos a quebra de sigilo telefônico do paciente de familiares e até de advogados tudo a ver com o modelo totalitário vamos lá segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em flagrante violação do direito constitucional a ampla defesa do paciente o ex-juiz realizou a quebra dos sigilos telefônicos do paciente de seus familiares e até mesmo de seus advogados tudo com o intuito de monitorar e antecipar suas estratégias defensivas em 19 de 2 de 2016 a autoridade judicial atenderam o pedido do Ministério Público Federal determinou a interceptação telefônica de diversas pessoas relacionadas ao paciente inclusive de diversas de conversas entre o ré e seus advogados a interceptação também atingiu o ramal tronco do escritório de advocacia Teixeira Martins e advogados de modo que todos os 25 advogados do escritório e seus respectivos clientes foram grampeados 20 ministra Carmen 25 advogados do escritório 25 advogados do escritório vossa excelência ministro é um egresso da ordem dos advogados do Brasil nessa condição veio a OPR nós estamos falando de um modelo totalitário a interceptação de advogados é isso que representa só isso já era suficiente dizia o ministro Celso para acolher habeas corpus e reconhecer a suspensão do juiz Moro em outro processo que nós discutimos isso na turma isso já foi relatado a interceptação também atingiu o ramal tronco 25 advogados do escritório essas interceptações foram prorrogadas por sucessivos atos confirmatórios e ampliativos nas datas de 22 20 do 2 de 2016 26 do 2 de 2016 29 do 2 de 2016 3 do 3 de 2016 4 do 3 de 2016 e 7 do 3 de 2016 a interceptação do ramal do escritório de advocacia teria partido de uma informação supostamente equivocada contida na petição de quebra de sigilo telefônico apresentado ao juízo pelo ministro do Ministério Público Federal na referida petição o MPF indicou o terminal telefônico 11 3060 3310 como sendo vinculado a pessoa jurídica liu os palestres eventos e publicações assim o acolhimento do pedido de quebra do sigilo telefônico pelo juízo em 19 do 2 de 2016 estaria baseado na necessidade de se colherem provas para apuração dos fatos investigados no âmbito da operação Lava Jato em 23 de 2016 somente quatro dias após o deferimento da interceptação do Ramal Tron do escritório da advocacia a operadora de telefonia vivo telefônica encaminhou ao juízo o ofício contendo a relação individualizada dos estabelecimentos a que correspondiam os números telefônicos cuja interceptação havia sido determinada o referido ofício consta que o terminal telefônico 11 3060 3310 atribuído pelo MPF ao Instituto Lewis na realidade seria de titularidade da sociedade Teixeira Martins e advogados a vivo telefônica informa isso ministro da carne destaque se portanto que no dia 23 do 2 o juízo tomou conhecimento ou pelo menos poderia ter se cientificado de que o terminal telefônico interceptado correspondia na realidade a sede do escritório de advocacia que patrocinava o paciente então investigado na operação Lava Jato e diga-se de passagem tendo em vista que nós temos que trabalhar com a experiência não era a primeira vez que o doutor Moro como está no meu voto fazia interceptação de advogados ministro é mais uma invenção made in Curitiba para constrangimento de vossas excelências que são de lá destaque-se portanto que no dia 23 de 2 de 2016 o juízo tomou conhecimento ou pelo menos poderia ter se significado de que o terminal telefônico interceptado correspondia na realidade à sede do escritório de advocacia que patrocinava o paciente então investigado na operação Lava Jato a autoridade judicial no entanto não tomou nenhuma providência quanto a comunicação da operadora de telefone em 26 de 2 de 2016 em nova decisão o juízo determinou ainda que fosse grampeado o terminal telefônico 11 981 44777 pertencente ao telefone celular do advogado Roberto Teixeira na decisão judicial do dia 26 do 2 de 2016 a interceptação teria sido motivada pelo fato de o advogado ser pessoa notoriamente próxima a Luiz Inácio Lula da Silva e também pelo fato de o advogado ter representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas do escritório de advocacia eu vou ler novamente senhores ministros porque aqui vários foram advogados e atuaram na OAB veja se isso é normal veja uma atividade normal de um advogado acompanhar a feitura de uma escritura agora justifica uma interceptação telefônica na decisão judicial do dia 26 do 2 de 2016 a interceptação teria sido motivada pelo fato de o advogado ser pessoa notoriamente próxima a Luiz Inácio Lula da Silva e também pelo fato de o advogado ter representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no escritório de advocacia na data de 7 de 3 de 2016 a autoridade judicial recebeu novo ofício da operadora de telefonia veja portanto que não vamos ficar com conversa fiada não estamos a falar aqui de prova ilícita eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos e não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações o que o meu voto e me faça justiça o meu voto está calcado nos elementos dos altos agora realmente me choca me choca tudo aquilo que se revela e a defesa que se faz pode haver tido inserções pode haver manipulação não diga-se que não se fez que não havia essa proximidade que são mentirosas eu já disse aqui ou o hacker é um ficcionista ou nós estamos diante de fato de um grande escândalo e não importa o resultado deste julgamento a desmoralização da justiça já ocorreu o tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção este nos de vergonha ainda há pouco antes de vir para cá Bernie Sanders estava dizendo sobre isso não precisa de recisória a desmoralização já ocorreu porque ninguém é capaz de dizer alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro alguns dos senhores hoje seriam capaz de comprar um carro do Dallagnol são pessoas de confiança são pessoas que nós temos como probas alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias tendo agido dessa forma saber de experiência feito mas eu prossigo em 16 de 3 de 2016 em uma nova decisão do juízo de primeiro grau determinou-se a cessação das interceptações telefônicas da sociedade de advogados e do celular do advogado Roberto Teixeira ressalta-se que foi somente nessa decisão de 16 de 3 de 2016 que o juízo parece ter fundamentado a interceptação do celular do patrono do paciente na oportunidade o juiz Sérgio Moro alegou que as conversas habidas entre o advogado e o paciente deveriam ser mantidas nos autos porque não foi identificada com clareza a relação cliente-advogado e também pelo fato de Roberto Teixeira ser um dos investigados na operação mantive nos autos dizia ele os diálogos interceptados de Roberto Teixeira pois apesar de ser advogado não identifiquei com clareza relação cliente-advogado a ser preservada entre o ex-presidente e referida pessoa rigorosamente ele não consta no processo de busca e apreensão tal entre os defensores cadastrados no processo do ex-presidente além disso como fundamentado na decisão do 24 de 2 de 2016 na busca e apreensão e evento 4 há indícios do envolvimento direto do Roberto Teixeira na aquisição do sítio de Atibaia do ex-presidente o que que era esse envolvimento ter dado assistência para a feitura de uma escritura trabalho comum do advogado então ele é investigado e não propriamente advogado se o próprio advogado se envolve em práticas ilícitas o que é objeto de investigação não há imunidade à investigação ou à interceptação assim também agiam os juízes e a procuratura soviética ministrada tanto a interceptação do ramal tronco do escritório da advocacia Teixeira Martins e advogados quanto a interceptação do telefone de celular de Roberto Teixeira portanto perduraram por quase 30 dias de 19 de 2 de 2016 a data de 16 de 3 de 2016 durante esse período foram ouvidos e gravadas todas as conversas a vidas entre os 25 advogados integrantes da sociedade bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente se alguém disser se alguém disser que isto faz parte de alguma prática lícita gostaria de ver podem abrir para uma parte que isto é normal e que isto tem alguma coisa a ver com o devido processo legal eu agradeço me ajuda porque certamente vão ter que buscar no código processo penal russo ministro Castro é disso que se cuida é o código processo penal da Rússia mas não é da Rússia da Rússia soviética a alegação da defesa é de que essas interceptações permitiram que o magistrado pudesse monitorar os atos e a estratégia da defesa do ex-presidente configurando um grave atentado às garantias constitucionais da inviolabilidade das comunicações telefônicas e da ampla defesa um exemplo de estratégia da defesa interceptada deu-se no dia 4 de 3 de 2016 data da condução coercitiva do paciente nesse dia o paciente telefonou para Roberto Teixeira quando policiais federais foram à sua casa no dia 4 de 3 de 2016 para conduzi-lo coercitivamente para depor nesta data Moro e os membros do Ministério Público e da PF já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia da defesa que Lula usaria no interrogatório conduzido pelo delegado Luciano Flores de Lima horas mais tarde vou reler senhor juiz e digam que isso está resolvido e digam que isso não é suscetível de ser analisado aqui com os documentos dos autos e não me venham falar de interceptação de Hacks não precisa disto eu disse de maneira clara nós estamos diante de um julgamento histórico e cada um passará para a história com o seu papel com o seu papel a história é registro com o seu papel esses temas não admitem covardia nós estamos vendo e nós estamos sendo julgados pela história é preciso ter essa dimensão isso aqui não é jogo de esperteza os falsos espertos acabam sendo pelos e desmoralizados nesse dia o paciente telefonou para Roberto Teixeira vou repetir quando policiais federais foram à sua casa no dia 4 de 3 de 2016 para conduzi-lo com esse julgamento para depois nesta data Moro e os membros do Ministério Público e da APF já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia da defesa que Lula usaria no interrogatório conduzido pelo delegado Luciano Flores de Lima horas mais tarde se alguém disser eu gostaria eu quero ouvir isso eu quero ouvir justifiquem isso que isso faz parte de um devido processo legal intercepta a conversa do advogado com o cliente em seguida se faz uma condução coercitiva e leva isso para depor e já se sabe tudo em que país do mundo isso pode ser feito qual é o código de processo penal que justifica isso vamos ser sérios vamos tratar as coisas com seriedade e não se trata de áudios nem de hackers se trata do que está no processo argumentação exige antes de tudo decência argumentativa é disso que os autos estão falando de coisa de hacker mas devo reconhecer que os hackers ajudaram a compreender todo esse fenômeno que lá está e não tem como mais apagá-lo porque de fato aquilo que a defesa insinuava aqui ganhou substância portanto mas eu prossigo a legalidade da interceptação do telefone do advogado do paciente foi discutido nos autos da reclamação 23457 em trâmite perante este Supremo Tribunal Federal a época ajuizada pelo presidente da república em face da decisão proferida pelo juízo da 13ª vara de Curitiba nos autos do pedido de quebra de sigilo dos dados e telefônicos 56205 na referida reclamação o então relator saudoso ministro Teoriza Vaz determinou que a autoridade judicial se manifestasse acerca da interceptação de telefones atribuídos ao advogado do paciente em 26 de 3º de 2016 o juiz Sérgio Moro prestou encaminhou ao Supremo o ofício tal neste ofício o juiz negou ao Supremo que o ramal tronco do escritório da advocacia teria sido interceptado por decisão de sua lágrima afirmou ainda que a única interceptação de que tinha ciência era do celular do próprio advogado Roberto Teixeira que na sua visão seria justificada transcrivam-se as informações prestadas no ofício desconhece este juízo que tenha sido interceptado outro terminal Roberto Teixeira ou terminal com ramal do escritório de advocacia se foi essas questões não foram trazidas até o momento a deliberação deste juízo pela parte interessada na ocasião da autorização de interceptação consignei suscitamente dizia Moro na sua linguagem que se avizinha bastante do português que embora ele fosse advogado teria teria representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibai inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no escritório da advocacia dele e na decisão de 19 de 2016 inicial da interceptação do evento 4 a qual fiz remissão consta a fundamentação mais longa acerca do envolvimento de Roberto Teixeira nos fatos em apuração ou seja a suposta aquisição do sítio em Atibaia para o Egito do Bem em nome de pessoas interpostas inclusive a existência de mensagem eletrônica por ele enviada e que isso sugere foram juntados aos autos e por conseguinte continua Moro no seu morês publicizados apenas diálogos considerados juridicamente relevantes para investigação criminal e os demais protegidos por sigilo profissional ou eminentemente privados foram resguardados em arquivos eletrônicos não publicizados e que deverão ser submetidos após o contraditório ao procedimento de inutilização ocorre que em 31 de 3 de 2016 a revista eletrônica Conju e isso eu já disse no meu voto publicou reportagem noticiando a existência dos ofícios encaminhados pelas operadoras de telefonia à autoridade judicial que como relatado teriam dado conta de que a interceptação recaiu sobre o telefone da sede do escritório da advocacia e nós estamos falando de prova dos autos no escasso nenhuma conversa com hacker interceptação do escritório de advocacia do jamais de escritório de advocacia a gravidade da situação motivou nota de repúdio do conselho federal da ordem dos advogados nos seguintes termos o mais grave entretanto é que a interceptação capaz de violentar a prorrogativa de 25 advogados integrantes da citada banca foi autorizada de forma dissimulada dado o número foi arrolado pela força de tarefa e definido como se pertencesse à pessoa jurídica lios, palestras, eventos e publicações limitadas não sou eu que estou dizendo ministro da carne não sou eu que estou dizendo ministro Cássio que está dizendo o federal da ordem dos advogados do Brasil de reputação insuspeita a situação dizia ainda prosseguir a ordem dos advogados é de tamanha gravidade que nas informações gentilmente encaminhadas ao Conselho Federal da Ordem o juiz federal pro relator da decisão afirmou expressamente que desconhece este juízo que tenha sido interceptado outro terminal dele ou terminal com ramal do escritório de advocacia sucede que a operadora de telefonia responsável pela linha telefônica da sociedade de advogados em atenção aos ditamentos da resolução 59-2008 do Conselho Nacional de Justiça informou ao juízo o nome do verdadeiro assinante do terminal interceptado e o fez por duas vezes conforme comprovam os ofícios em anexo a partir dessa notícia em 5 de 4 de 2016 o juiz Sérgio Moro encaminhou um novo ofício ao Supremo complementando as informações anteriores ele tinha mentido ao Supremo Tribunal Federal mentido ao Supremo Tribunal Federal a propósito nesse novo ofício então o magistrado afirmou que na vésper isto é em 4 de 4 de 2016 o Ministério Público teria juntado aos autos da Operação Lava Jato uma petição em que esclarecia que teria havido a interceptação do ramal do escritório da Advocacia Teixeira Martins e Advogados porque ao apresentar a petição de quebra de sigilo o MPF teria equivocadamente considerado que referido telefone pertenceria à empresa Lius Palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva portanto insistiu no erro advertido continuou no erro a partir de uma fraude que ele disse que foi feita pelos membros do Ministério Público o juiz Sérgio Moro alegou ainda que somente após a publicação das notícias no portal Conjur é que ele teria tomado conhecimento da existência dos teria tomado conhecimento da existência dos ofícios das operadoras de telefonia que teriam indicado que o ramal interceptado era pertencente ao escritório da advocacia a autoridade judicial sustentou que a eventual interceptação do ramal do escritório da advocacia no entanto não traria prejuízos à defesa porque os diálogos não foram publicizados transcreve-se abaixo o ofício encaminhado pelo então magistrado é interessante os membros do Ministério Público a polícia eles tiveram acesso às interceptações mas como não tinha sido publicidade estava tudo bem isso tem a ver com o devido processo legal de outros ministros é possível dizer que em algum lugar do órgão terráqueo onde nós estejamos em que impere o Estado de Direito se possa ter esse tipo de prática e que isso encontra abrigo na Constituição de 88 nem o mais cínico os autores poderiam defender isto vejam senhores ministros é disso que nós estamos falando interceptação de advogados continuidade da interceptação de advogados acesso às informações e aos conversos entre o cliente e o advogado e depois se diz menomale porque só nós soubemos nós que estamos investigando não foi ainda não me permiti vazar é disso que se cuida e cada qual assuma as suas responsabilidades é possível é possível subscrever isto chancelar isto dizer que isso tem a ver com o devido processo legal mas vejamos o ofício do doutor Moro também que usa como eu já disse uma linguagem sempre muito peculiar muito próxima do português a respeito da controvérsia acerca da interceptação de advogados havida no processo como consignei no anterior ofício a única interceptação da espécie à vida e que era do conhecimento deste juízo até a declinação da competência consistia no monitoramento do celular 11 utilizado pelo advogado Roberto Teixeira portanto ele confirma que o advogado estava sendo monitorado no ofício anterior esclarecia as razões da interceptação deste terminal já que ele é diretamente investigado no processo supervenientemente em petição juntada em 4 de 4 de 2016 ao processo tal o MPF esclareceu que também houve prossegue Moro na sua linguagem houve autorização para a interceptação do terminal 11 sendo constatado posteriormente que ele estaria em nome do escritório de advocacia Teixeira Martins e Aníbal na petição o MPF esclareceu que requeriu a interceptação do terminal 11 diante das informações constantes no processo de que seria ele titularizado pela empresa Lius Palesch do ex-presidente Luiz Inácio Llancio inclusive segundo a firma constava a indicação de que tal número de telefone no cadastro CNPJ da empresa Lius chama aliás a atenção que o número de telefone foi recentemente alterado no cadastro do CNPJ como afirma o MPF embora em princípio pudesse ser considerada válida até mesmo a autorização para a interceptação do referido terminal veja o que diz o juiz embora em princípio pudesse ser considerada válida até mesmo a autorização para a interceptação do referido terminal ainda que fosse do escritório da advocacia já que o sócio principal Roberto Teixeira era investigado e dele usuário a autorização concedida por este juízo tinha por pressuposto que o terminal era titularizado pela empresa do ex-presidente e não pelo escritório da advocacia tanto é tanto que na decisão judicial da autorização foi ele relacionada a Lius diz ele de todo modo ressalvo que não há nos relatórios da interceptação da Polícia Federal com a seleção dos autos relevantes diálogos interceptados a partir do referido terminal se houve de fato interceptação de diálogos do terminal 11 o resultado deve estar no DVD encaminhado a esta suprema cor através do ofício tal não tendo este juízo condições de verificar o fato já que não dispõe de cópia por outro lado ainda que eventualmente existam diálogos interceptados no terminal não foram eles tornados públicos é de uma candura que comove doutor Juliano faz-se uma interceptação indevida e diz mas nós não precisamos só nós tomamos conhecimento para usar a imagem trazida pelo ministro Cássio imagine que essa prática se torne corriqueira o ministério público e o juiz combinam para ouvir os escritórios de advogados que estarão cobertos inclusive por uma autorização judicial mas eles depois não divulgam interessante isso me repugna ministro Cássio tanto quanto os hackers é o juiz e promotor combinando ações em nome de uma suposta legalidade é disso que se cuida eu quero que alguém tenha a coragem eu diria a desfaça a teja de dizer isto é legal isto consulta o devido processo legal gostaria de ouvir gostaria imensamente de ouvir e que essa prática deve ser continuada este modelo tem que ser preservado se esta ação é legítima mas vamos lá o que mais diz o juiz por outro lado ainda que eventualmente existam diálogos interceptados no terminal não foram eles tornados públicos e caso inadvertiramente de fato serem interceptados diálogos de outros advogados que não investigaram Roberto Teixeira eles se submeteriam ao procedimento da inutilização do artigo 9º da lei 9.434 senhores ministros é uma desfaçatez decorar frade de pedra eu tenho acesso às informações eu as usei inclusive nos interrogatórios depois eu digo eu vou inutilizar eu quero que alguém diga que isto eticamente tem respaldo não quero lei porque é claro que não tem respaldo é disso que nós estamos falando aqui nada de conversa afiada sobre hackers e coisa do tipo estamos falando de coisas que estão nos altos a OAB as prerrogativas dos advogados foram vilipendiadas e subscrever esse tipo de prática é faltar com os compromissos que a ordem tanto defende ministros é disso que nós estamos falando e aí dizia o este exemplo anglociano o juiz moro prosseguia faço esses esquecimentos adicionais diante da informação superveniente do MPF e considerado extravagantes alegações fora dos autos de que teria havido autorização da parte deste juízo para interceptação de dezenas de advogados eram 25 25 advogados do escritório através do referido terminal o que não corresponde é efetivamente ocorrido sequer havendo notícia de qualquer diálogo interceptado de fato no referido terminal 11 naquelas mesmas notícias extravagantes diz ele consta a afirmação de que este juízo teria conhecimento de que o terminal em questão seria do escritório de advocacia em decorrência do ofício juntado pela operadora de telefonia telefônica nos autos em 11 de 3 de 2016 mas ocorre que a informação não foi percebida pelo juízo ou pela secretaria do juízo até as referidas notícias extravagantes é um português muito misturado muito confuso inclusive eu peço desculpas mas teria que traduzir sendo de se destacar que após a referida juntada os autos vieram conclusos ao juízo apenas em 15 do 3 de 2016 já para interrupção das interceptações ordenadas imediatamente em seguida já em 16 do 3 de 2016 acho que escreve meio como fala e como sabem falo de maneira muito confusa mas é isso que está no texto dessas informações digo eu agora portanto é possível concluir que o magistrado embora tenha sido comunicado pelas operadoras de telefonia em 23 do 2 de 2016 e em 7 do 3 de 2016 de que o terminal telefônico interceptado pertencia ao escritório de advocacia Teixeira Martins de Advogados não analisou esses ofícios destaca-se a propósito que a versão de que o julgador não teve acesso aos ofícios encaminhado pelos operadores telefones foi reafirmada na sentença condenatória do paciente destacam-se os seguintes trechos da sentença condenatória quanto a alegação de que se monitorou a estratégia de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva mediante interceptação dos terminais dos advogados ela embora constantemente repetida é falsa isso moro na sentença este julgador só teve conhecimento de que o terminal era titularizado pelo escritório de advocacia quando a própria parte assim alegou já após a cessação de interceptação é fato que antes da operadora de telefonia havia encaminhado ao juízo ofícios informando que as interceptações haviam sido implantadas e nas quais havia referência entre outros terminais ao aludir o terminal como titularizado pelo escritório da advocacia mas esses ofícios nos quais o fato não é objeto de qualquer destaque e que não veiculam qualquer requerimento não foram de fato percebidos pelo juízo com atenção tomada por centenas de processos complexos perante ele tramitando o que este julgador tinha presente é que o terminal como consta do cadastro CNPJ e nos autos da interceptação era dali os palestras observa-se assim que a interceptação telefônica do celular do advogado Roberto Teixeira e do ramal tronco do escritório de advocacia é admitida com estranha naturalidade ministro Castro nós não estamos falando de hackers nós estamos falando de uma informação cínica vinda do juiz só este fato já seria suficiente como esta corte já decidiu para reconhecer a quebra da imparcialidade ministra é chocante observa-se assim que a interceptação telefônica do celular do advogado Roberto Teixeira e do ramal tronco do escritório de advocacia é admitida com estranha naturalidade por parte do julgador com base no suposto argumento de que o número da sede do referido escritório teria sido equivocadamente vinculado a lios palestra pelo MPF a conduta do magistrado de interceptar os advogados do paciente para ter acesso a antecipar os seus movimentos processuais por si só e não é a primeira vez esta corte sabe disso seria a causa suficiente para reconhecer a violação da independência judicial e a contaminação de todos os atos praticados pelo juiz com as vendas de estilo e para isso ministro Cássio com as vendas de estilo certamente eu sou um aluno de vossa excelência para isso não precisa de contraditório nós estamos com os elementos e por isso esta corte por pessoas mais sábias do que nós antes de nós já disse de maneira muito clara que o HC é instrumento sim para afirmar a suspensão de magistrado nunca se cogitou de trazer a parte para o processo porque de fato e quem já estudou alguma coisa de habeas corpus sabe que ele tem uma estrutura processual muito peculiar muito peculiar e por isso está aí até hoje com todas as tentativas que se fizeram de fato é um impetrante que normalmente não é sequer o paciente raramente é que o faz em nome do paciente e por isso que a doutrina processual inclusive assentou que é um tipo de ação popular e do outro lado um órgão que é chamado de coator para que de fato se estruture uma mínima relação processual não obstante ao longo desses anos nunca se impediu que se conhecesse da suspensão em sede de habeas corpus e eu estou dando aqui os fundamentos materiais se ainda fôssemos avançar para compreender os significados no mundo real da violação do sigilo cliente advogado tenderíamos a ver que a interceptação dos patrões permitiu de fato que o magistrado e a força tarefa de Curitiba se antecipassem as ações do paciente deixando-o sem saída defensiva em diversas oportunidades sobre esses episódios percebe-se que havia no âmbito da força tarefa uma verdadeira guerra de versões os membros do MPF e o próprio juiz Sérgio Moro tentavam a todo custo justificar a interceptação do advogado atribuindo-lhe o status de investigar veja portanto não é preciso a esta altura falar de contraditória e ampla defesa do juiz Sérgio Moro desculpe-me não ele trouxe isso aos autos e perante o ministro Teori nada de conversa fiada nada de argumentos que não tem consistência com aquilo que nós estamos falando sobre esses episódios percebe-se que havia no âmbito da força tarefa repito uma verdadeira guerra de versões os membros do MPF e o próprio juiz Sérgio Moro tentavam a todo custo justificar a interceptação do advogado atribuindo-lhe status de investigado essa versão dos fatos não explicava no entanto a interceptação do ramal tronco do escritório de advocacia esse ponto era difícil de ser explicado qualquer um agora eu chego a um outro fato o fato de na última semana antes do primeiro turno das eleições o juiz Sérgio Moro de ofício ter levantado o sigilo de parte da delação premiada de Antônio Colosso cuja narrativa buscava incriminar o ex-presidente sexto fato indicado pelos o sexto fato indicador da violação do dever de independência da autoridade judicial consiste na decisão tomada pelo magistrado em 1 de 10 de 2018 de ordenar o levantamento do sigilo e o traslado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Colosso em acordo de colaboração premiada para os autos da ação penal tal esse caso chama atenção as circunstâncias em que ocorreu a juntada aos autos do acordo de colaboração premiada de Antônio Colosso em primeiro lugar verifica-se que quando o referido ao acordo foi juntado aos autos da referida ação penal a fase da instrução processual já havia sido encerrada o que sugere que os termos do referido ao acordo sequer estariam aptos a fundamentar a prolação de sentença em segundo lugar verifica-se que o acordo foi juntado aos autos do processo penal cerca de três meses após a decisão judicial que o homologou essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2012 nós estamos falando de fatos e não de conversa de hacker e não de contraditório para juiz suspeito ressalta-se que ato contínuo a juntada dos termos do acordo foi determinado o imediato levantamento do seu sigilo com a clara finalidade de que fosse dada publicidade as imputações dirigidas ao réu repise-se que as circunstâncias narradas no acordo não era princípio relevante para o processo penal em andamento já que como dito a fase da instrução processual já havia se encerrado mas tudo vale para o tal processo ministra carmen o código processual da rússia muito bem apropriado da rússia soviética em terceiro lugar em terceiro lugar destaque saindo que tanto a juntada do acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do próprio juiz isto é sem qualquer provocação do órgão acusatório essas circunstâncias quando examinados de forma holística e é isso que se está pedindo porque agora saia a falimentar ah, este HC tal não foi conhecido não, nós estamos discutindo essa questão de forma ampla pela primeira vez e foi por isso que nós nos ocupamos desde 2018 deste caso essas circunstâncias quando examinados de forma holística são vetores indicativos da quebra de imparcialidade por parte do magistrado sob o prisma da avaliação estrita da licitude da juntada do acordo os autos na ação penal tal resta o claro a este Supremo que as circunstâncias que permeiam a juntada do acordo de colaboração de Antônio Palocci no sexto dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 não deixam dúvida de que o ato encontra-se a coimada de grave e irreparável ilicitude daí porque em decisão já referenciada neste voto segundo a turma deste Supremo Federal no julgamento do agravo regimental no HC 163-493 reconheceu a ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do translado para os autos da ação penal de trechos do depoimento prestado por relator por delator em acordo de colaboração premiada eu transcrevo então esse essa decisão que nós tomamos redator para a corda ficou o ministro Ricardo Lewandowski HC 163-943 neste julgamento ficou consignado que ainda que se pudesse invocar em tese a possibilidade jurídica da produção de prova de ofício pelo julgador conforme a menor artigo 156 do CPP sequer é possível falar verdadeiramente em produção probatória isso porque como ficou ali demonstrado os termos do acordo repisa-se mais uma vez não poderiam ter sido utilizados para a formação do juízo de autoria e materialidade das imputações uma vez encerrada a instrução processual deste modo a juntada do acordo aos autos não parece ter tido outro propósito senão o de constranger de macular a posição jurídica do réu hipótese essa a atrair a incidência do artigo 157 do 4º do 7º penal o qual preleciona que devem ser desentranhadas as provas ilícitas assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais destaque-se ainda que a ordenação ex-ofício do ato judicial incriminado quando associadas características particularíssimas do caso concreto não deixam dúvidas acerca da violação do princípio acusatório a exposição mediática do episódio é fragrante como destacada em reportagem da Folha de São Paulo no dia 1º o assunto ocupou quase 9 minutos do Jornal Nacional da TV Globo a reportagem citou duas vezes a ligação do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabriel com a campanha do então candidato presidencial do PT Fernando Haddad que aparecia em segundo lugar na corrida eleitoral bem atrás do favorito Jair Bolsonaro nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe a separação para pessoas distintas das funções de investigar acusar e julgar isso aqui é fundamental que nós assentemos porque do contrário se esta é a ordem que se deve estabelecer se é esse modelo de Curitiba que se deve imprimir nós não temos nada que fazer com o direito ministro da casa temos nada que fazer com o direito com aquilo que nós estudamos e ensinamos aos nossos alunos porque é um modelo voluntarista que cria figuras totalitárias como essas que atuaram nesse processo e que enchem todos de vergonha certamente doutor Juliano só que está tanto tempo na procuradoria talvez não tenha ficado tanto quanto eu fiquei lá acho que 20 anos quase você também nunca ouviu falar desse tipo de prática querendo fazer acusação e lançando mão desses artifícios todos não era de uma época em que o procurador despachava marcava agenda com o juiz e aqui mesmo recebemos o procurador geral que vem no despacho pelo menos essa é a minha prática e acredito de todos os colegas nós não somos sócios da investigação nós somos órgãos de controle então eu digo nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe a separação para pessoas distintas das funções de investigar acusar e julgar o ponto a doutrina conclui que em definitivo o sistema inquisitório foi desacreditado principalmente por incidir em um erro psicológico creio que uma mesma pessoa possa exercer funções tão antagônicas como investigar acusar defender e julgar o modelo acusatório determina em sua essência a separação das funções de acusar julgar e defender e assim tem como escopo fundamental a efetivação da imparcialidade do juiz visto que esta é claramente violada em um cenário de julgamento inquisitivo o modelo acusatório é um sistema de garantia da imparcialidade do julgador e de uma decisão justa além da absoluta incontexta abusividade do ato magistrado que age de ofício para juntar elemento de corroboração de prova mesmo quando não provocado pelo ministro público o fato narrado resplandece as tergiversações no uso do instrumento da colaboração premiada inaugurada com a lei 12.850 de 2013 e que foi intensamente utilizado nas ações da Lava Jato o inventário de ilegalidades já foi por mim ressaltado em diversos votos que eu fiz nesse Supremo a despeito de todo o quadro legal e jurisprudencial desenvolvido pelo Supremo para controle do uso da colaboração premiada como meio de vitência de prova o que se verificou no país foi uma prática reiterada de acordo com cláusulas que desbordam de forma clara da legislação de regência em alguns casos da própria constituição eu me lembro de um caso que nós discutimos no plenário a tal célebre delação de Joesley em que num lapso alguém disse ah mas nós precisamos ter uma lealdade para com o procurador geral no caso em que Joesley dizia que tinha corrompido mais da metade do congresso nacional e eu dizia então isso não pode ser homologado porque ele não pode receber indulgência plena e aí se disse ecoou no plenário essa frase lealdade ao procurador geral eu lembrei desde logo que nós devíamos lealdade à constituição não disse na presença do procurador geral que nós não devíamos lealdade ao ministério devíamos à constituição para mim era muito claro depois eu sou mal profeta já disse ministro porque eu acabo acertando nas minhas previsões se revelou tudo aquilo que nós hoje sabemos do procurador geral Janot é um nome que hoje se alguém fizer um índice um índice hoje há os índices das pessoas que são citadas no supremo tribunal federal eu sugiro que o Jota o Conju migalhas faça um índice daqueles que não são citados no supremo tribunal federal de alguma forma até uma vergonha é algo recôndito ninguém quer ter estado com Janot tendo em vista os males que ele fez às instituições ao ministério público ao supremo e ao Brasil mas eu não vou me ocupar nas minhas falas finais deste personagem falo por último da divulgação ilegal de áudios por fim outro fato indicativo da parcialidade do juiz eu quero que digam com clareza que isto é de fato correto e que se viu em algum lugar do mundo do mundo democrático dos países da OCDE que outros uma prática como essa ou que nenhum estado tem um juiz justiceiro que é imparcial que atua em consórcio com o ministério público mas que consegue ser imparcial que não se contamina com as provas ministro Carlos quero tragam exemplos de juiz que se torna sócio parceiro das ações em que a denúncia é submetida a ele em que ele reclama das apelações que o ministério público fez as suas sentenças não mas isso tudo é normal cargamos ele para os altos para fazer a defesa contraditória ampla defesa quer dizer o réu não tem direito a contraditória ampla defesa mas o juiz tem uma coisa muito é uma fórmula muito interessante que talvez caiba mesmo no código de processo penal da Rússia mas vamos lá a divulgação ilegal desculpe a ênfase mas é preciso que todos nós tenhamos a noção da responsabilidade do caso que nós estamos julgando que não se trata de ficar brincando de não conhecer de habeas corpus é muito fácil não conhecer de habeas corpus atrás muitas vezes da técnica de não conhecimento de habeas corpus se esconde um covarde e Rui falava o bom ladrão salvou-se mas não há salvação para o juiz covarde por fim outro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz na tão controvertida divulgação de conversas obtidas em interceptações telefones do paciente com familiares e terceiros esses vazamentos se deram no dia 16 de março de 2016 em um momento de enorme tensão na sociedade brasileira quando Lula foi nomeado ministro da casa civil da presidência e a partir disso e a partir disso houve intensa discussão sobre tal ato e ampla presidência social em crítica ao cenário político mesmo sabedor de que a competência sobre tais atos não era mais sua tendo em vista a menção de autoridade com prerrogativa de foro no caso a ex-presidente Dilma Rousseff o ex-juiz em decisão bastante singular e desconectado de qualquer precedente conhecido levantou o sigilo dos autos com o intuito hoje revelado em contexto de expor publicamente o ex-presidente Lula corroborando uma narrativa de incriminação o caráter questionável da medida é reforçado pelo fato dela ter exposto diálogos que foram captados em intervalos de tempos posteriores ao autorizar o judicialmente uma vez que as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem do ex-juiz Moro e o sistema usado pela PF continuou captando as ligações portanto isso aqui era um vale tudo processual ou seja ainda que não acobertados pelo manto da reserva da juição seja no aspecto da competência do magistrado para autorizar a medida cautelar seja no aspecto da delimitação temporal da interceptação diálogos telefones do paciente foram divulgados amplamente todos os fatos examinados do presidente HC o levantamento do sigilo dos autos interceptados talvez seja o de mais fácil valoração vejam não estamos falando parimos com essas conversas não queiramos enganar ninguém não queiramos enganar ninguém somos todas pessoas muito experientes vamos fazer vamos fazer a prova num processo de revisão as provas estão aqui nos autos não vamos usar prova ilícita ninguém está usando prova ilícita embora não tenha aparecido até agora ninguém para dizer que os os diálogos não ocorreram não esses dias até uma situação bastante interessante até comigo sai uma divulgação desses postos aí desse atribuído ao hacker e lá se fala de uma figura chamada GM e eles se apressam para dizer que GM era Guido Mantega ministro Fachin e não Gilmar Mendes talvez temerosos do julgamento que nós estamos fazendo portanto negam a existência mas depois dizem ou agora quando saíram informações de que eles estavam investigando os ministros do STJ e havia lá eu estou absolutamente tranquilo estou terminando esses dias como os senhores sabem como alguém que ganhou a batalha e desde o começo apontou que havia atrás desse modelo prisões alongadas desígnios totalitários que disse no senado federal como eu li aqui que as dez medidas eram fascistóides veja agora quem que propôs o aproveitamento ministro da carne de prova de prova ilícita foi a república de curitiba com moro e dalanhol disseram isso para o congresso queriam aprovar isso e o congresso ainda bem que resistiu ainda bem que resistiu e eu fui ao senado dizer isto isso ao moro na presença do moro tivemos uma conversa cordial as pessoas veem esse meu estilo às vezes muito franco mas sabem e precisam saber que eu sou um homem da dialética agora não me vão ver usando argumentos cínicos não não sou duro assertivo mas não uso escapismo todos sabem isso e portanto isto não sei se tenha havido se houve outros que resistiram mais ou mesmo não vamos fazer aqui um campeonato mas eu estou muito tranquilo o tweet do general de Las Boas não me afeta vim de Lisboa para votar pela manutenção da segunda distância um grande sacrifício fazendo uma ponte em Fortaleza vindo aqui e voltando a Portugal onde teria que receber no dia seguinte num evento do IDP e da Universidade de Lisboa o professor Marcelo Rebelo de Sousa é um absurdo absolutamente e apontei esses problemas desde sempre junto com o ministro Toffoli na turma apontamos muitas vezes os problemas que se verificaram não tem como independentemente do que venha ocorrer hoje não tem como não se debruçar sobre isso eu tenho falado com os amigos do STJ independentemente da decisão que se tome a justiça federal terá que mudar o ministério público terá que mudar não tem outro jeito por quê? porque se fez um modelo foi se acompliciando e foi se desenvolvendo que nada tem a ver com estado de direito e nem mesmo com o combate à corrupção alardeia-se por exemplo ministro Fachin que ninguém está reconhecendo que a Lava Jato devolveu ao Brasil 4 bilhões 5 bilhões poxa ninguém reconhece vejam senhores eu não conheço os senhores todos vêm aí muitos vêm de escritórios de advocacia que escritório de advocacia cobrava mais do que o escritório da Lanhol ele estava se apoderando da metade disso ministro da Carmen no tal acordo da famosa fundação e dando uma outra parte para um parceiro de aventura os clientes do advogado Carvalhosa levariam um bi naquela brincadeira vejam senhores portanto os tais combatentes de corrupção gostavam gostavam muito de dinheiro parece que aglomilou a frase de que desconfie muito de quem quer ganhar dinheiro com seus ideais aqui parece que havia essa preocupação coloca-se 20% para o Ministério Público vejam é disso que nós estamos falando e todas essas distorções ah ministro o senhor elogiou a ação da nova já sim muitas vezes elogiei reconheço que o combate à corrupção é muito importante reconheço o papel que teve esse Supremo Tribunal Federal no contexto do mensalão ressalto isso sempre agora eu tenho noção crítica suficiente e sou adulto bastante e já não posso mais permitir no alto dos meus 65 anos me permitir a devaneio juvenis não posso eu tenho a essa altura um número razoável de alunos aqui em outros locais no Brasil todo de sala exterior eu ficaria irreconhecível se eu transigisse com algumas coisas não posso não posso desculpe por tanta ênfase mas vamos lá encerrando a minha fala e peço licença para para prosseguir concluindo dizendo o seguinte ou seja ainda que não acobertados pelo manto da reserva de jurisdição seja no aspecto da competência do magistrado para autorizar a medida cautelar seja no aspecto da delimitação temporal da interceptação dos diálogos telefônico do paciente foram divulgados amplamente e todos os fatos examinados no presente HC o levantamento do sigilo dos áudios interceptados talvez seja o mais fácil valoração em sessão de 31 de 3 de 2016 o plenário do Supremo referendou a decisão liminar concebida pelo ministro Teori nos autos da reclamação 23457 embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa do corpo ou função o conteúdo das conversas cujo sigilo ao que consta foi levantado incontinente sem nenhuma das cautelas dizia o decente ministro Teori saudoso ministro Teori sem nenhuma das cautelas exigidas em lei passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamar a existência concreta de indícios de envolvimento da autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal para que tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas possa no exercício de sua competência constitucional decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados eliminar deferida a decisão referendada por seus próprios fundamentos peço uma vez mais vênia para transcrever trecho do voto do saudoso ministro Teori no ponto em que reconheceu a absoluta ilegalidade do ato judicial e veja como reafirmei não estamos julgando aqui a legalidade ou a ilegalidade dos atos não estamos julgando estamos fazendo uma apreciação como eu disse holística e todo o conjunto que justificaria a apreciação a análise da suspeição ou não suspeição da parcialidade ou imparcialidade do juiz o que que destaca o ministro Teori que não havia qualquer motivo no interesse processual a justificar a medida não há como conceber portanto a divulgação pública das conversações de modo que se operou especialmente daquelas que sequer tem relação com o objeto da investigação criminal senhores ministros a gente ter uma vida mais longa mais longeva oferece muitos fascínios a outra alternativa também não é ministro a Carmen é bastante complicada mas nos dá algum tipo de vivência escutas desse tipo e a sua utilização para fins outros lembra a Stasi da antiga Alemanha oriental da antiga Alemanha oriental que fazia esse tipo de escuta nós estávamos muito próximos disso com alvos determinados e aí isto aparece nas delações Ainda ontem eu lia uma versão sobre o processo que agora está aqui na vara de Brasília da compra dos chamados aviões Gripen, em que os procuradores diziam sobre a competência de Curitiba, a famosa competência da vara de Curitiba, ministro Fachin, nem me perguntem sobre isto, porque o que teria isto com a corrupção na Petrobras? Mas aí diziam, para processarmos por corrupção, precisamos de trazer alguém do BNDES, qualquer um, para o processo. Eu poderia dizer assim, mas será que esse diálogo não foi adulterado, ministro Carlos? Eu não acredito. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Agora estão aparecendo áudios nesse trabalho do ministro Lewandowski. Estão aparecendo áudios. É fácil de fazer o contraste. Não me parece que isso seja relevante, mas é relevante em termos históricos. Tipo, alguns longos anos, nós permitimos que a justiça se transformasse nisso que virou Curitiba. Porque tiranetes assumiram esse papel. Botavam medo no Brasil. Tanto é que quem nos contrariasse, ministro do STJ, veja, um caso notório. E, claro, eu não vou encerrar a minha fala sem lembrar que aqui houve um consórcio, um conluio, um espúrio com a mídia. Inclusive, cooperações se fizeram. Ao invés de criticar. Tanto é que hoje escondem, tanto quanto possível, essas divulgações. Não querem entrar nisso. Por quê? Constrangimento explicável. Lá no meu Mato Grosso, diria o ministro Takami, talvez a sua espinosa diriam, Ah, eles roubaram cachorros juntos. Não dá. Combinação de ações. Pacificação de divulgação. Criação de mídia opressiva. Tudo nesse contexto. Mas o teoria, então, diz isso. Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações do modo que se operou. Especialmente daquelas que sequer têm relação com o objeto da investigação crítica. Contra essa ordenação expressa, que, repita-se, tem fundamento de validade constitucional, é descabida a invocação do interesse público da divulgação ou a condição de pessoas públicas dos interlocutores atingidos. Como se essas autoridades ou seus interlocutores estivessem plenamente desprotegidos em sua intimidade e privacidade. Posteriormente, em decisão monocrática, em 13 de 6 de 2016, o relator julgou parcialmente procedente à reclamação para reconhecer a violação da competência do Supremo e caçar as decisões proferidas pelo juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, nos pedidos de quebra de sigilo, as quais determinaram o levantamento do conteúdo das informações lá interceptadas e reconhecer a nulidade do conteúdo de conversas colhidas após a determinação judicial de interrupção das interceptações telefónicas. Como essas decisões podem ser utilizadas para dizer que o presente habeas corpus não seria cabível? O fato de o Supremo ter analisado e declarado a ilegalidade dos atos não esgota a importância da discussão levantada neste habeas corpus. Aqui não se trata de verificar a legalidade do ato em concreto, mas de analisar tal fato junto aos demais apontados para indicar a propensão e parcialidade do julgador a partir de sua clara e evidente inclinação política por interesses pessoais. Nós, todos, o Sr. Lewandowski, o ministro da Carmen, o ministro Castro, o ministro Fachin, superambulamos pelo exterior. Certamente, seremos e somos abordados Houve pessoas, nossos colegas, em distintos locais do mundo que nos perguntam. Pergunta óbvia. Vou falar de algo de um caro amigo, o professor Francisco Balaguer Calejón. Um suspeito amicíssimo do Brasil. Amicíssimo do Brasil. Ele perguntava, Como pode, ministro, depois de tudo isto, intervenção nas eleições, assumir um cargo de ministro de Estado no governo que se beneficiou das suas decisões? Isso é o contexto em que está colocado isso. E digamos que isso não tem relevância. E para isso nós não precisamos de hackers. Estamos falando de fatos. E, como eu já disse aqui, eu sou insuspeito de engajamento político e muito menos de simpatia pelo PT. Mas é preciso dar a esse paciente o julgamento justo. É disso que se cuida. É disso que se cuida. Como destacar aqui, como fato denotador do afastamento da posição de independência do juiz, que o vazamento das interceptações, além de reconhecidamente legal, foi manipuladamente seletivo. O principal áudio divulgado pelo magistrado de forma ampla dos veículos de comunicação naquela data consistia em gravação de um minuto e trinta e cinco segundos de uma conversa entre o paciente e a então ex-presidente Dilma Rousseff, na qual teria sido sugerido que o paciente utilizaria a posse no cargo de ministro de Estado para evadir-se da aplicação da lei penal. Todavia, sabe-se hoje que havia outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores que punham em xeque a hipótese adotada na época por Moro. Como destaco em reportagem do jornal Folha de São Paulo, no total de 22 conversas rampiadas após a interrupção da escuta em março de 2016, foram omitidas da divulgação geral diálogos que incluem conversas de Lula com políticos sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer, em que o paciente teria confessado a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só o aceitou após sofrer pressões de aliados. Isto tudo foi omitido. Isto tudo foi omitido. Veja, portanto, o tipo de combinação malévola que se fazia. A seleção. Alguém me diga que isto é normal. Alguém me diga que isto ficará sem consequências jurídicas. E não preciso de hackers aqui, Cássio. Não é preciso invocar as lições de hackers aqui. Os fatos. Os fatos. Sua excelência, o fato. De acordo com a reportagem realizada pelo jornal, após examinar todas as interceptações mantidas fora do alcance deste Supremo pelo ex-juiz, foi possível verificar que o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez para orientar um dos seus advogados a dizer aos jornalistas que o procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso da jurisdição, graças à garantia de folha especial para ministros do Supremo. É claro que esse caráter seletivo e manipulado dos vazamentos hoje conhecidos não apaga os registros de um dia em que Moro virou um verdadeiro herói nacional. Diante das manifestações públicas daí ocasionadas, o ex-juiz federal Sérgio Moro tomou para si como sinal de apoio os protestos em prol da prisão de Lula e a favor do impeachment de Dilma Rousseff, dizendo-se tocado pelo apoio às investigações da assim denominada Operação Lava Jato. Eu encerro, senhor juiz, reafirmando, portanto, o meu voto e destacando de maneira muito clara que em nenhum momento, e eu disse isso claramente, não vou utilizar as informações de Háquias para falar sobre este caso. E o fiz agora, demonstrei agora, é a prova dos autos. Não me façam nenhuma injustiça. Agora, acho que esses fatos são historicamente relevantes e nós não podemos negar que eles existiram. Ou, como eu disse, nós estávamos a lidar com notáveis ficcionistas. Os Háquias inventaram isso, mas isso não é necessário. Embora nós tenhamos esse encontro com a história. Isto é inevitável. Eu sou capaz de perguntar, alguém acredita que esses diálogos foram fraudados? Diante de todas essas práticas aqui reveladas, de todas essas combinações, não é preciso. Não precisa dar um passo. Estou absolutamente tranquilo. Ah, não conhecer da Bascual é muito fácil. Mas, o tribunal tem conhecido em casos de revisão criminal que sempre diz é cabível. A partir de lições que vão aos clássicos para pegar um que esteve conosco até pouco tempo e nisso ser público da perfeição. O ministro Levanosso gostaria de... Pois não. Presidente, sei que Vossa Excelência talvez vai chamar o intervalo, mas eu gostaria de usar da palavra cinco minutos apenas, talvez um pouco mais. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, eu examinei com muito cuidado e verticalidade a possibilidade de conhecimento de erguições de suspeição em habeas corpus. Eu citei pelo menos dez habeas corpus de relatoria de vários ministros de Vossa Excelência, do ministro Joaquim Barbosa, do ministro Nelson Jobim, do ministro Celso de Mello, inclusive, assentei no meu voto, senhor presidente, que o habeas corpus é o remédio por excelência para reconhecer nulidades processuais. E a suspeição é uma nulidade absoluta que não convalesce e, portanto, não está sujeita à preclusão. Eu disse isso no meu voto, senhor presidente. Então, eu enfrentei essa questão apoiado em firme jurisprudência da Casa. Quero também dizer rapidíssimamente que eu apenas fiz menção aos vazamentos ou às mensagens que foram reveladas pela Operação Spoofing como um reforço de argumentação, porque, na verdade, eu me louvei estritamente nas provas pré-constituídas que os impetrantes trouxeram aos autos do habeas corpus. e eu listei, senhor presidente, dez aspectos que me levaram à convicção de que o juiz, ex-juiz Sérgio Moro, agiu com suspeição, evidentemente, foi suspeito e, portanto, agiu com parcialidade. Rapidamente, e vossa excelência já tocou nesses pontos, mas acho importante retomá-los. primeiramente, ofensa ao princípio do juiz natural. Consta do meu voto que o próprio ex-juiz Sérgio Moro, em embargo de declaração, reconheceu que era incompetente que aquilo que estava sendo julgado nos processos relativos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nada tinha a ver com a Petrobras. Essa mesma constatação foi feita agora pelo eminente ministro Edson Fachin, que acabou dando pela incompetência em razão do território, razão, como nós dizemos, por motivo de racionelose. Portanto, o próprio juiz já o reconheceu lá atrás e faço constar isso no meu voto. Segundo motivo, vossa excelência já tocou nesse assunto, a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Sem nenhuma justificativa, condução coercitiva que depois foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque a tentatória é o princípio da dignidade da pessoa humana. Vossa excelência também constatou isso estar no meu voto. Terceiro motivo, interceptações telefônicas ilegais, sobretudo de escritórios de advocacia. Isso é absolutamente inconcebível, inaceitável no Estado democrático de direito. vazamentos ilegais de telefonemas e de conversas e de dados que constavam dos autos e, como vossa excelência também agora demonstrou, sofreu reprimenda por parte deste impoluto juiz que julgou esta questão, que é o ministro Teori Zavascki. Quinta razão pela qual eu considerei parcial o juiz, a obstrução do cumprimento do HC concedido pelo juiz, ou melhor, desembargador Fabreto, que estava de plantão em pleno exercício legal de suas funções, portanto, exercendo uma competência constitucional. Consta, isto foi veiculado pela imprensa, está nos autos, que, mesmo estando de férias fora do país, teria havido um telefonema do ex-juiz Sérgio Moro para o chefe da Polícia Federal e para o delegado da Polícia Federal encarregado de cumprir o alvará de soltura, impedindo, portanto, o cumprimento de uma ordem de habeas corpus que foi expedida por um desembargador competente. Quinto lugar, adiamento do interrogatório do ex-presidente Lula a pretexto de que se estaria em plenas eleições, em época eleitoral. Sétimo, vazamento, como a V. Exª também agora já enunciou, vazamento de... o ex-ministro Sérgio Moro teria aceito o convite do atual presidente da República para exercer futuramente o cargo de ministro da Justiça. Em nono lugar, nota pública do ex-juiz Sérgio Moro, apoiando aquelas manifestações políticas que se deram em todo o país naquele momento em que... naquele momento que antecedeu o processo de impeachment. Finalmente, o fato de ter se tornado sócio-diretor da empresa de auditoria Álvares Marçal, sediada nos Estados Unidos, que é encarregada de promover a recuperação justamente da empresa Odebrecht, que foi uma das principais empresas objeto da investigação juntamente com o presidente Lula e outras pessoas. Uma última palavra, senhor presidente, que é o seguinte. Repito que eu trouxe à baila os diálogos que foram arrecadados naquela operação em Spoofing apenas como reforço de argumentação. Os fundamentos do meu voto para reconhecer a parcialidade por consequência da suspeição, a nulidade do processo se baseou em outras provas como acabo de dizer. Mas quero tornar também público a minha convicção e já a externei inclusive no meu voto que o material arrecadado na operação Spoofing foi periciado pela Polícia Federal. E tanto foi periciado que serviu para a condenação dos hackers, para a denúncia e condenação dos hackers. E como V. Exª agora mesmo disse, nenhum dos diálogos foi desmentido. Até uma nova perícia agora se tornaria impossível. Por quê? Porque os membros da Operação Lava Jato de Curitiba numa nota pública disseram que apagaram, deletaram as mensagens. E o próprio ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro num depoimento que prestou no processo aqui no Supremo Tribunal Federal disse que acabou digamos assim deletando as mensagens que teriam sido hackeadas. Então, Sr. Presidente, digo também como V. Exª agora levantou que os áudios são tão evidentes que dispensam qualquer tipo de perícia, que são um elemento de reforço no sentido de atestar a autenticidade do material que foi arrecadado na Operação Spoofing. De qualquer maneira, Sr. Presidente, e termino, quero dizer o seguinte, esses são fatos supervenientes e nós estamos acostumados no processo, seja no processo civil, penal, administrativo, a considerar sim fatos supervenientes. E há um princípio jurídico universal que hoje consta do nosso novo Código de Processo Civil de 2015, textualmente que fatos notórios independem de prova. E, finalmente, Sr. Presidente, uma última palavra, faça menção a uma jurisprudência absolutamente torrencial, não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas dos tribunais do país, que provas ilícitas, admitindo que essas provas sejam ilícitas, podem, sim, ser utilizadas em favor dos acusados. Mas, neste caso, do habeas corpus não o foram. Não o foram. Com essas palavras, Sr. Presidente, apenas para dirimir qualquer dúvida com relação ao meu voto, eu tomei a liberdade de me manifestar brevemente interrompendo o julgamento e, quem sabe, atrapalhando o intervalo que Vossa Excelência certamente, imagino, haverá de convocar. Muito obrigado. Ministro Gilmar Mendes. Ministro, Ministro... Ministro... Permissão para falar apenas por um minuto. Vamos ouvir o ministro Nunes Marques. Sr. Presidente, eu... me lembrou, eu quero fazer uso desse um minuto, da forma que me aprouver, com a permissão de Vossa Excelência. Esse diálogo e esse chamamento também ao debate me lembrou uma passagem fictícia, mas que talvez nos ensine, e eu prometo não falar de processo, mas já que o meu voto talvez não tenha trazido contributo na visão de Vossa Excelência, pelo menos na visão de Vossa Excelência, eu vou tentar trazer um outro contributo. Eu me recordei de uma passagem em que duas pessoas se encontraram no cemitério e um ocidental, deixando flores sob a lápide, observou que tinha um oriental colocando um prato de arroz sobre a lápide dele. e ele não compreendeu o que estava acontecendo. E ele perguntou para o parente do Decujos, da sepultura vizinha, se ele achava que o defunto ia ressuscitar e comer o arroz. Ele disse, é da mesma forma que o seu pode ressuscitar e enxerar suas flores. O contributo que eu tento dar, senhor presidente, e eu falo muito pouco porque eu não gosto muito da minha própria voz e se eu tivesse algo a ensinar de direito a vocês, iriam até me apelidar de professor de Deus. Mas, o que eu quero dizer é que, diante de tudo que foi dito e de várias vezes que eu fui mencionado, o meu contributo é o silêncio. Eu não vou fazer réplicas ou tréplicas do meu voto, entendo que expus as minhas ideias com solar clareza. E esse silêncio é exatamente homenagem em respeito aos votos divergentes, aqueles que pensam de forma diferente, e sem nenhuma pretensão absolutamente, se eu tive, ainda que de forma transversa, eu não tive a menor intenção de desqualificar absolutamente nenhum dos argumentos lançados por vossas excelências. Queria também fazer dois registros. O primeiro não é para ninguém da corte, mas para os que estão nos assistindo. Quem me conhece sabe que eu não me inigo com nada e que eu não temo ninguém nesse plano. Eu sou temente apenas a Deus. para os que não me conhecem, ainda tem um pouco mais de 26 anos para conhecer, mas apenas um registro, senhor presidente, que eu acho que talvez em toda a fala, e vossa excelência me permite, pela amizade que temos, fazer apenas um reparo. Não posso deixar de registrar e sei, conheço vossa excelência, que não teve essa intenção, absolutamente, sei que não teve essa intenção, mas pode gerar uma interpretação de uma forma diversa. Quando vossa excelência disse que o garantismo invocado por mim não é garantismo nem aqui e nem no Piauí. Isso pode eventualmente ser interpretado e mal utilizado, entendendo que talvez, além de um menoscabo, a opinião de um colega, seria uma forma de desprezar um estado pequeno. Eu sei, conheço vossa excelência, que vem de um estado pujante, mas não um estado também muito grande, que não teve essa intenção, mas eu queria fazer esse registro e, mais uma vez, apresentar escusas se, eventualmente, no meu voto, eu ofendi alguma forma de pensar dos senhores. Na realidade, apenas retratei a minha forma de pensar e sei que quase tudo que foi replicado está na primeira metade do meu voto. Espero não ter deixado nada à margem e cumprindo a missão, presidente do Minuto, agradeço à vossa excelência pela oportunidade. Eu agradeço, ministro Cássio, e, claro, todos sabem que, longe de mim, eu de querer menoscabar o Piauí, o estado onde tem, como a vossa excelência sabe, grandes amigos, além de vossa excelência, um dos meus primeiros alunos orientando aqui na universidade vinha do Piauí e escreveu uma obra de direitos fundamentais que se tornou um clássico. Mas eu quis enfatizar, primeiro, ministro Cássio, é bom deixar claro que, em momento algum, o meu voto, e isso tem que ser feito justiça, se calcou em opinião de hackers. Não. E isso eu deixei muito claro e por isso os cansei em relação a isso. E, de fato, desculpe-me isto que eu acabei de ler, cada um que sustente como quiser. Agora, isto nada tem a ver com o devido processo legal e o Estado de Direito. Tanto é que, e foi uma jocosa, vamos brincar agora e vamos ser bem-humorados, os próprios procuradores falavam que esse era o Código de Processo Penal da Rússia. E só faltou, talvez por falta de cultura histórica, que eles falassem da Rússia Soviética. Vossa Excelência vem da advocacia. Vossa Excelência sabe do que nós estamos a falar. E, portanto, eu não tenho nada que retirar porque sou, de fato, de um Estado inteiro, hoje, um Estado muito rico, mas um Estado que não estava na cercania dos grandes Estados e tudo mais. E eu não faço essa, todo mundo que conhece, sabe, eu não faço discriminações, muito menos desse tipo. Mas, como sabem, eu sou, eu já brinquei até com o jornalista, eu sou duro na bola. De fato, não se pode escamotear, nós precisamos tratar as coisas, a dispor-se ao debate supõe uma ética do debate. Nós temos que ser justos com o próprio debatedor. Nós não podemos imputar a ele, nós conhecemos todos, não somos bobos, como ganhar debate sem ter razão. Schopenhauer, não é disso que se cuida aqui. Até porque nós não enganamos ninguém a esta altura. Isso não é um jogo de falsos espertos. Não é. Portanto, é, mas não, não se sinta ofendido, porque não foi essa a minha intenção. Ministro da Carmen Lúcia. Ministro, de uma vez, eu queria fazer, desculpa. Ah, por favor, doutor Cristiano Zanin. Obrigado, ministro. Eu poderia apenas fazer um esclarecimento de fato, se você me permitiu. Este habeas corpus... Eu poderia ouvir o relator, mas acho que ninguém terá nada contra. Sem objeção, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência e o eminente ministro Edson Fachin. Só gostaria de esclarecer que este habeas corpus foi impetrado em novembro de 2018. Naquela oportunidade, sequer havia qualquer existência ou notícia de hackers ou do intercept ou de qualquer outra mensagem. Então, portanto, a petição inicial deste habeas corpus não faz alusão a qualquer mensagem hackeada. As duas únicas interceptações ilegais que constam, sim, na inicial são, primeiro, do nosso escritório de advogados e, segundo, da conversa do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma Cossetti. Em relação às conversas interceptadas do nosso escritório, vossa excelência, ministro Gilmar Mendes, fez já uma longa digressão sobre o tema, assim como o eminente ministro Lewandowski, mas é importante lembrar que essas conversas foram ouvidas em tempo real, por 23 dias. E a Polícia Federal fazia, em relação a cada conversa, uma planilha, um resumo que era encaminhado, encaminhada à Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, por exemplo, uma planilha que eu posso aqui me referir de cabeça, inclusive, foi encaminhada em memoriais despachados à vossa excelência. uma conversa que, no dia da condução coercitiva do ex-presidente Lula, no dia 4 de março de 2016, eu tive com o professor Nilo Batista, que, na época, integrava a defesa técnica do ex-presidente Lula. Esta conversa, o tanto de dois advogados constituídos, foi ouvida e registrada numa planilha uma conversa sobre um ato de condução coercitiva, um ato da estratégia da defesa, dentre inúmeras outras. Tudo isso, eminentes ministros, está registrado em planilhas e áudios que foram interceptados. Em relação ao advogado Roberto Teixeira, a primeira pessoa que o ex-presidente Lula ligou no dia em que houve a sua condução coercitiva, foi para o advogado Roberto Teixeira, porque ele era o advogado efetivamente constituído, um dos advogados. E essa conversa estava sendo ouvida, estava sendo interceptada pela Lava Jato. Eu acho, eu, com o máximo respeito ao eminente ministro Cássio Nunes Marques, na oportunidade da impetração e do início do julgamento, eu fiz uma sustentação oral, inclusive presencial, nessa segunda turma. E, sua excelência, o ministro Cássio Nunes, não pôde, naquela oportunidade, presenciar e tomar conhecimento da sustentação oral e dos fundamentos que foram apresentados naquela ocasião. isso, talvez, possa ter gerado algum equívoco, afinal... Presidente, o salto desta... Presidente, me perdoe, doutor Zanin, o esclarecimento era, de fato, não a apreciação do voto do ministro Cássio, se vossa senhoria me permite. Por favor. Desculpe a interrupção, mas apenas para que não se crie uma exceção que nem vossa senhoria aqui seria. Eu peço desculpas, eminente ministro Edson Fachin, é que, neste caso, efetivamente, não houve a oportunidade do ministro Cássio Nunes Marx de ouvir a sustentação oral feita no início do julgamento. E eu estou... Obrigado, ministro. Doutor Zanin, por favor. Só concluindo, ministro. Concluindo apenas... Segundo, por favor. que, então, salientando o que já foi dito, esta impetração é de 2018 e não há, na impetração do Odesfopos, qualquer referência a mensagens de hackers. Era isso que eu gostaria de esclarecer e peço desculpas se tomei o tempo de vossas excelências. Senhor ministro, acho que vou chamar o intervalo e, em seguida, voltamos para... Prosseguimos. Perfeito? Tanto 15 minutos e voltamos. 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 Declaro reaberta a sessão e passo a palavra à ministra Carmen Lúcia. Por favor. Ministra Carmen. Senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, senhores ministros, eu peço licença, senhor presidente, para cumprimentar todos na pessoa do eminente ministro relator, Edson Fachin, esse grande juízo brasileiro, esse exemplo de magistrado, de cidadão, que honra este Supremo Tribunal Federal e que merece a todos os títulos as minhas homenagens. Digo, senhor presidente, senhores ministros, é um gosto compor com todos os senhores ministros e, de uma forma especial, o ministro Fachin, que integra e que faz um trabalho exemplar a todos os títulos. Então, cumprimento cada uma pessoa de sua excelência. Senhor subprocurador, doutor Juliano, senhores advogados que acompanham este julgamento, senhores servidores, esse julgamento, presidente, e farei apenas uma resenha rápida do meu voto, como sempre faço, farei posteriormente juntado da integralidade do voto, este julgamento começou em 4 de dezembro de 2018. Eu acompanhei o ministro Edson Fachin pelo não conhecimento, quer dizer, considerei na ocasião que não estavam cumpridas as condições para o regular processamento desta ação, e o não conhecimento, senhor presidente, neste caso, devo enfatizar, devo dizer, enfatizando, que não tinha nada de diferente de dezenas, de centenas de habeas corpus que nós todos, tantas vezes, não conhecemos, mas que, quando se verifica a ilegalidade, o não conhecimento não impede, ao contrário, demonstra a honradez deste tribunal em zelar pelo direito, pela Constituição, especialmente pelo direito das partes, tanto que nós concedemos a ordem de ofício, todas as vezes que há uma ilegalidade, uma ilicitude, independente, portanto, do conhecimento. E, neste sentido, aqui, quanto ao conhecimento, inicialmente eu tinha acompanhado o ministro, Edson Fachin, mas, como a ação prosseguiu em sua tramitação, ou seja, superou-se aquela questão, e, em 25 de junho de 2019, voltou-se a análise, portanto, do que foi trazido pelo impetrante em benefício do paciente. Naquela sentada, senhor presidente, de 25 de junho de 2019, eu fiz constar expressamente e leio o que fiz constar. E, talvez, por isso, ministro, eu estava, na ocasião, me dirigindo à vossa excelência, presidente, que, então, não estava na presidência. Quando o ministro Celso de Mello fala que está se pronunciando sobre este caso, neste momento, e quanto à proposta que vossa excelência tinha apresentado de um eliminar, vossa excelência há de se lembrar, eu afirmei, então, nesta fase, é bom que se lembre que mesmo o ministro relatou e eu, que já votei no mérito inicialmente, acompanhando o ministro Fachin, estamos abertos, enfatizar, então, pelo menos estou aberta, eu, porque o julgamento não acabou, a alterar. E o acervo que pode ser trazido, ainda com achegas ou com comprovações posteriores, não impede o uso dos instrumentos constitucionais para garantia dos direitos do paciente, bem como no julgamento de mérito, desde que se comprove, até nós mesmos podemos mudar, porque o processo continua, não está terminado o julgamento. Digo isso, senhor presidente, porque esta referência que eu fiz, então, deixou em aberto que, naquele momento, com os dados que eu estava analisando, não me pareceu que havia elementos suficientes para que eu concedesse a ordem. E, como disse expressamente, e por isso é que fiz questão de fazer a leitura, pelo menos eu estou aberta, porque o julgamento não acabou. E, portanto, aqui estou dando sequência, aliás, está tendo sequência o julgamento, e, nesta sequência, e com os dados deste momento, é que eu profiro o voto, que, como sempre acontece, pode ser dado até o final. E anoto inicialmente que, com quanto seja excepcional, o habeas corpus tem sido admitido, como já foi dito aqui reiteradamente, em casos nos quais o paciente sofra. E eu estou me valendo do verbo que eu quero aproveitar, que é um sofrimento, um processo que tramite em que a pessoa não se sinta confortável de imaginar que está tendo um julgamento como seu direito fundamental determina, um julgamento imparcial. E que ele alegue que a conduta do juiz seria contrária aos direitos fundamentais por condutas que objetivamente permitam extrair-se dessa parcialidade. E esta via, como já foi enfatizado, tem sido permitida. até porque não é incomum, embora não seja o mais próprio, concedemos ordem de ofício todas as vezes em que casos chegam aqui pela primeira vez, que foi enfatizado agora no voto do eminente ministro Nunes Marques, no sentido de que estariam chegando algumas matérias pela primeira vez, estariam chegando alguns dados, talvez, mas a matéria estava posta não com o contorno e as comprovações que se tem neste momento. Mas, ainda que tivesse chegado pela primeira vez, também não é incomum, ou pelo menos, não é algo raro que, conhecendo de uma ilegalidade manifesta, nós concedamos a ordem de ofício, porque o que se visa é exatamente impedir que se mantenha um quadro de licitude. Neste caso, o que se discute basicamente, e no meu voto de que farei juntada posteriormente, o que se põe é algo que, para mim, é basilar e que está na pauta desde o primeiro momento em que, pese, como eu disse, foi mudando o contorno, o cenário e a comprovação do que se tinha na minha compreensão e com as vinhas da compreensão em contrário. Todo mundo tem o direito a um julgamento justo, a incluir do devido processo legal e a incluída a imparcialidade do juiz, do julgador. A parte pode até não gostar do julgador, pode até insinuar alguma coisa, mas comprovado que há uma parcialidade, nós temos, isto desde a declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789, que todo mundo tem direito a ter um julgamento justo. e, neste sentido, portanto, neste momento processual, que, como realcei desde a sessão anterior, se deu relevo a uma série de dados que não se tinha no primeiro momento, tenho para mim que, além dos elementos que se foram adensando neste processo e que foram aqui trazidos por vossa excelência, ministro-presidente, como vistor, o voto do ministro Ricardo Lewandowski já tinha sido, de alguma forma, trazido em outros dados em memoriais pela parte, alguns dados novos foram sendo introduzidos para clarear alguns dados que não tinham, na minha compreensão, uma comprovação inicial e, principalmente, uma clareza sobre dúvidas que poderiam fazer presumir que, sem prova indiciária sequer da parcialidade do juiz processante, mantivesse o julgamento na forma que tinha sido feito. naquele primeiro momento, presidente, senhores ministros, senhor ministro relator, a mim não se mostraram suficientes os dados avulsos, eu diria, e pelos quais se buscava o reconhecimento da suspeição do juiz processante. É certo que, daquele período inicial até agora, em que pese o advogado ter até manifestado em mais de uma ocasião em memoriais, que tinha posto alguns dados, claro que outros que reforçavam aqueles dados iniciais foram sendo anexados aos autos e demonstrando fatos e que os contornos que desde o início tinham sido apresentados levavam realmente a uma compreensão, para mim, diferente. Os indícios adquiriam uma combinação entre os autores processuais de acusação, de julgamento, que conduziram o paciente na forma de investigação e de processamento, o que, na minha compreensão, pode sim significar a quebra de parcialidade do juiz. Isso significa que a suspeição, neste caso, se põe para mim como sendo um interesse que a legislação penal, o processual penal ou a legislação até civil diz em favor de alguém, mas significa em detrimento de alguém. Juiz que é favorável a um, evidentemente, é desfavorável a outro. E, portanto, eu vou, como disse, senhor presidente, apresentar rapidamente apenas alguns alinhados do que é o meu voto e a conclusão, a parte dispositiva, até porque os dados foram apresentados com muita profundidade em todos os votos, desde o voto do ministro relator. Quero, no entanto, senhor presidente, fazer algumas observações iniciais. A primeira é que, como juíza, eu tenho o dever de observar a Constituição e a lei, tenho certeza que todo mundo está tentando fazer isso no julgamento e com as diferentes visões e compreensões do tema e estou interpretando segundo as provas apresentadas o que cada um de nós aqui está tentando fazer com o entendimento que dá, com a inteligência que tem sobre os fatos, com a interpretação que dá aos fatos e aos dados do processo. Portanto, eu peço venha aos entendimentos contrários para acolher a compreensão de que é possível primeiro o uso do habeas corpus para afastar a ilegalidade manifesta até mesmo em casos excepcionais, eu friso, mas de revisão criminal transitada em julgado, o que já foi lembrado com algumas referências feitas aqui. Reafirma, a jurisprudência é caudalosa no sentido da impossibilidade, salvo ilegalidade manifesta que não se mantém e nem é disso que estamos falando neste caso. A circunstância, portanto, de ter havido julgamento e houve em várias ocasiões da questão da suspensão do juiz não me parece acabar nunca quando sobrevier, dado que possa comprovar que algo ficou lá atrás que não foi devidamente examinado e que agora pode ser comprovado. Como eu disse, todo mundo tem um direito de ser processado e julgado para ter um julgamento justo perante um juiz ou tribunal imparcial. Significa dizer que nem ele pode, nem a parte pode estar impedida de exercer o seu direito atualmente confiando e o princípio da boa-fé e da confiança precisa de presidir muito mais os julgamentos, mas que a pessoa não pode se sentir sendo julgada por uma questão imparcial que ainda que com a superveniência de alguns fatores que podem comprovar o que ele alega sobre a imparcialidade aqui chamada de suspensão que ele não pudesse ter isso reavaliado. O juiz compete cumprir a sua função com desvelo com imparcialidade e é exatamente isso que foi posto neste caso desde o início. eu trato senhor presidente as referências à constituição sobre a necessidade de observância deste julgamento imparcial não só na constituição brasileira que já foi tantas vezes reiterada mas em documentos internacionais que somos subnatários e portanto tenho que como humanos somos passíveis de erro mas a parcialidade comprovada precisa de ser devidamente afastada isso desde sempre basta ver que na declaração dos direitos do homem de 1948 o artigo 10 é taxativo todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente imparcial e é isso que faz com que as pessoas se submetam ao direito e ao poder judiciário ao estado juiz e não resolva fazer atos praticar atos de vingança que seria a barbárie seria o retorno por não acreditar no judiciário portanto eu tenho como todos nós tenho certeza como certo que ao juiz compete garantir que o direito não se descumpra por uma conduta parcial do julgador isto torna suspeito o julgamento o próprio resultado julgado e eu acho que nenhum ser humano tem o direito de se sentir sujeito de perseguição perseguição criminal com um direcionamento que se imponha para qualificar ou desqualificar alguém mediante uma atuação dirigida contra a sua pessoa pode até ser que isto se valha para outros objetivos mas o certo é que todo mundo tem o direito de imaginar-se e acreditar-se julgado processado investigado por uma contingência do Estado e não por um voluntarismo de um determinado juiz ou de um tribunal a dúvida que foi objetivamente sustentada pelo encadeamento de episódios demonstrativos de confusão aqui entre acusação e órgão de julgamento e até mesmo algum direcionamento na colheita das provas que vieram a lume após as alegações de suspensão e de imparcialidade na minha compreensão e aliás foi posto hoje com mais com mais ênfase não dizem respeito a aquelas interceptações aqueles vazamentos o que reitero aqui já foi devidamente considerado como eu manifestei antes também e faz parte dessas minhas observações iniciais primeiro tem pra mim que nós estamos julgando um habeas corpus de um paciente que comprovou haver estar numa situação específica não acho que o procedimento se estenda a quem quer que seja ou a imparcialidade se esteja a quem quer que seja ou atinja outros procedimentos porque aqui eu estou tomando em consideração algo que foi comprovado pelo impetrante relativo a este paciente nesta condição esta peculiar e exclusiva situação do paciente desse habeas corpus Luiz Inácio Lula da Silva faz com que eu me atenha a este julgamento a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente e não se diga que poderia haver outras extensões porque a figura deste paciente é que foi relevada em mais de uma ocasião pelo que se aportou nestes autos e fica com que tem aqui licitamente comprovada e que faz com que suponha que realmente em relação a ele havia uma ênfase dada para que ele fosse posto numa condição específica atrair uma ou entre aspas uma legitimação meio de quanto ao que estava sendo desvendado sobre a corrupção que era investigada portanto o voto de que farei juntada senhor presidente senhores ministros nada disso com outros casos que tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador nem acho que seja extensível porque em relação a cada parte cada juiz se conduz de uma forma não faço juízo prévio na condição portanto de suspeição do julgador em relação a outros casos estou julgando este caso me atendo a este até porque a própria lei vigente no Brasil afirma que a suspeição ou impedimento respeita uma singular situação há até situações em que o julgador se acha suspeito no caso e no outro caso não se acha por uma série de contingências que são próprias e desenhadas em cada processo nada do que eu afirmo portanto estende-se ou vai além do que se atém à condição do processamento criminal com relação a este paciente Luiz Inácio Lula da Silva e também não preciso de dizer tenho certeza que todos nós aliás isso foi repetido em todos os votos não significa que não queiramos ou sejamos contra ou estejamos emitindo juízo de valor pelo menos eu não estou em voto sobre o combate à corrupção que é obrigatório no país a ética constitucional impõe e que precisa de ser feito nos termos da constituição e da lei e que não pode de jeito nenhum em nenhum momento parar portanto não faço nenhum tipo de juízo sobre isso não há Bias Corpus que tem estes contornos próprios que é que tem acho o combate à corrupção importante não estou portanto do que estou dizendo e faço questão de reafirmar isso não diz respeito a ninguém porque acho que todos nós aqui temos o mesmo apreço pela ética muito mais pela ética na coisa pública na gestão da coisa pública não estou portanto fazendo nenhum tipo de referência ao julgamento da operação denominada Lava Jato estou julgando o caso de um paciente que foi julgado no fluxo destes procedimentos e que demonstra que em relação a ele houve comportamentos inadequados e que suscitam portanto a parcialidade que todo mundo tem o direito de não ter que todo mundo tem o direito de não ter que conviver em segundo lugar também senhor presidente como vossa excelência hoje enfatizou a partir do voto também do ministro Nunes Marques o ministro Ricardo Lewandowski eu não reconheço os elementos que estão como fundamento do meu voto nos fatos narrados que conduziriam a necessariamente uma análise da imparcialidade alegada a partir dos conteúdos das interceptações por vários motivos porque ainda ministro Lewandowski que se tenha sido feita e eu não não lidei com os dados referentes àquelas interceptações mas se houve o hackeamento em que condições que houve quais as consequências dela para mim não 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 vem ao caso aqui porque seria uma eu estaria votando considerando pelo menos pode-se ter uma interpretação no sentido de uma autenticidade licitude desta prova matéria sobre a qual eu não me refiro o ministro Gilmar falou antes o ministro Nunes Marques fez referência a este dado os dados que me levam à conclusão a que chego no meu julgamento são os que estão postos nos autos como devidamente comprovados e são eles que concatenados e agora comprovados ainda que como vossa excelência afirma ministro Lewandowski com contornos que ganharam uma especificidade uma coloração mas sim alteração de conteúdo e sem que eu considere esses conteúdos até porque não sei o que se tem nesses vazamentos não sei as referências feitas e que podem ser sobre todo mundo e realmente pode ser uma afirmativa em relação a terceiros incluído aí o juiz que não é a fala dele não sei se é se deixou de ser o certo é que eu não faço não me baseio nesse tipo de dado e esse julgamento portanto teve início em 2018 e até agora a alteração como o advogado doutor Cristiano Zanin fala foram postos sem a elucidação ou a tonalidade que veio a ter a partir do conhecimento de novos dados que foram se conjugando e demonstrando o quadro que me leva à conclusão a que chego e estes dados são basicamente senhor presidente e senhor ministro relatou a condução coercitiva que já tinha acontecido até quando nós começamos esse julgamento ela aconteceu em 4 de março de 2016 sem a prévia oitiva pela autoridade com os dados todos que eu transcrevo e não farei a leitura outra vez desses dados nós nas arruições de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444 consideramos que não eram válidas as condições do investigado ou do réu porque ele tem inclusive o direito ao silêncio e naquela arruição concluímos que eram de ser julgadas procedentes declarando incompatibilidade com a constituição da condução coercitiva tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato e a pronunciar não recepção da expressão para o interrogatório que foi feito aqui eu este dado que já existia naquele primeiro momento mas que ganha contornos com esta conjugação que faço dos fatos hoje e com a demonstração que houve de outros outras outros acertos eu diria para se explicitar e dar público isto isto tudo que aconteceu me leva presidente a encarecer um dado houve uma espetacularização daquele dado que junto com outros que vão se somando demonstram portanto a conduta do juiz que pretendia portanto o que pelo menos deixa claro que a imparcialidade não presidiu todos aqueles atos eu me lembro senhor presidente que tendo sido relatora do talvez de um dos primeiros casos senão primeiro em que nós concluímos o julgamento de um deputado federal na execução do julgado eu proibi que fosse sabido onde quando em que condições seria preso o Brasil não viu uma única foto imagem da determinação deste Supremo Tribunal Federal para execução de uma sentença definitiva neste caso não era nem nada disso era uma condução coercitiva indevida portanto aqui se tem o primeiro dado que leva junto com outros a me levar à conclusão a que chego o segundo que também já foi mencionado mais de uma vez é a autorização para interceptação dos ramais telefônicos do paciente dos familiares dos advogados antes de adotar as outras medidas investigativas e neste caso faço por o sim a que esta cabal demonstração a vida numa sequência de providências foi ao arrepio da lei não apenas em relação ao paciente mas visando o paciente se teve uma expansão de quebras de direito que tornam impossível a defesa de alguém e foi lembrado já hoje aqui quem foi advogado sabe bem que a entrevista do da parte como advogado e o relevo do advogado é essencial para que o direito de defesa seja feita com amplitude principalmente com a garantia de que a única surpresa que a parte pode ter é o que vier e ainda não esclarecido mas sobre o qual ele poderá falar e não a surpresa de ele ver divulgado de forma indevida o que ele tenha falado na privacidade do seu encontro com seu advogado e na postulação da defesa portanto a figura do advogado que vem desde sempre e principalmente nas condições em que foram apresentadas me fazem junto com aquele outro dado também a considerar que aqui houve eu diria uma parcialidade no julgamento que impõe portanto o reconhecimento do que aqui é divulgado como suspeição o terceiro dado que também está nos autos e que me leva a essa conclusão senhor presidente é a divulgação no dia 16 de março ou seja 12 dias depois daquela condução do conteúdo de autos captados que decorreram de interceptações que foram devidamente autorizadas pelo mesmo juiz e que hoje se sabe que houve uma seletividade dos dados que foram posteriormente revelados e que também transgridem essa esse direito que cada pessoa tem de no julgamento ser conduzido de forma imparcial esses dados foram esclarecidos enaltecidos realçados na sua concatenação acho ou pelo menos na minha compreensão e no meu estudo a partir daquele momento inicial mas com a reverberação que foi tendo foi sendo feita com os dados que foram trazidos posteriormente ao processo e que comprovam portanto o desenho de um quadro que macula de alguma forma aliás macula de forma comprovada na minha compreensão e com as vênias de compreensão em contrário do que foi indicado pelo impetrante como sendo quebra do princípio da parcialidade que realmente não pode sobreviver numa democracia no Estado Democrático de Direito e finalmente eu considerei como quarto dado presidente ministro Fachin o levantamento do sigilo do ex-ministro Antônio Palocci que é posterior ao término da instrução com toda a divulgação que já foi dada e com a transcrição que faço aqui em meu voto e que me abstenho de ler assim na minha na minha avaliação presidente os argumentos que foram apresentados para finge um habeas corpus que tem este objetivo de dotar toda pessoa todo cidadão de um instrumento célere de natureza constitucional de estatura tão nobre quanto os próprios direitos assegurados tanto que é uma garantia constitucional de ser julgado por um juiz imparcial no qual sobre o qual não penda a suspensão porque todo mundo tem direito a um julgamento justo perante um juiz por um juiz imparcial um tribunal independente e principalmente no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos sedimentando consolidando o que para mim é este traço e este quadro fundamental que me dá portanto de um cenário diverso e que veio a ser desvendado no curso deste processo para se demonstrar exatamente o que consideram ser a quebra de um direito do paciente que não teve um julgamento imparcial como seria de se lhe assegurar por força de determinação constitucional e de normas constitucionais reitero presidente que estou tratando e levando em consideração as provas carreadas neste habeas corpus para este paciente e com os dados que foram apresentados e concatenados nos fatos comprovados aqui por isso com as venias do ministro Edson Fachin do ministro Nunes Marques e eu voto no sentido portanto de conceder a ordem de habeas com uma diferença em relação ao voto de vossa excelência presidente e do ministro Ricardo Lewandowski é que ao final do voto neste habeas vossas excelências tinham determinada condenação do juiz processante ao pagamento de custos processuais neste caso eu não acompanho nesta parte porque aí sim acho que tem razão o ministro Castro Nunes o ministro Fachin ainda não se manifestou sobre este dado específico no sentido de que não houve realmente a possibilidade porque não era o caso aqui de reconhecida ainda que fosse a quebra do dever de imparcialidade de se manifestar inclusive sobre valores de condenação por isso neste caso eu estou concedendo a ordem os termos portanto em que pleiteado mas sem esta condenação final mais uma vez reiterando os meus cumprimentos ao ministro relator a quem tem a honra de compor pela excelência do seu desempenho neste Supremo Tribunal Federal mas que neste caso após um estudo exaustivo do que veio ao longo deste período desde o início da tramitação deste ABS me leva a concluir exatamente no sentido que acabo de votar agradeço mais uma vez a palavra senhor presidente senhor presidente obrigado ministra Carmen passa a palavra ao ministro Fachin que já na sessão passada tinha pedido para fazer valeu pessoal grande vitória viu grande vitória olha é Lula presidente pessoal isso tem um valor gigantesco tem um valor político na disputa de narrativas tem um valor histórico porque agora está comprovado tudo aquilo que nós dissemos Lula não teve um julgamento imparcial Lula é candidato a presidente recuperou os direitos políticos pessoal olha eu acho o seguinte eu estou muito animado todo mundo está festejando mas é porque é muito importante a gente conversar com o povo sobre isso o Supremo Tribunal Federal a mais alta corte desse país reconhece declara o juiz Sérgio Moro como suspeito ele não agiu com imparcialidade ele não foi correto julgar o presidente Lula houve um colúio com procuradores isso aqui pessoal é a desmoralização desse golpe eu estou muito feliz estava acompanhando desde cedo e estava em sessão na câmara municipal aqui de casa remoto e acompanhando aqui de forma que eu estou muito feliz eu fico vendo como é que o Lula deve estar num momento como esse deve passar um filme porque o Lula foi preso injustamente por 580 dias tudo que aconteceu com a vida dele a perda da dona Marisa então eu acho que eu tenho um sentimento da injustiça do passado mas o importante é o futuro pessoal Lula candidato a presidente da república tenho certeza que vai ser eleito presidente da república e vai fazer novamente um governo para a maioria desse povo esse povo que está sofrendo com tudo isso aí a gente vai escutar o Fachin o Fachin vai falar alguma bobagem lá mas o fundamental pessoal é vitória isso aqui não é qualquer coisa isso para o mundo isso aqui se fosse levar o pé da letra nós tínhamos que anular o processo da eleição houve uma fraude eleitoral claramente a eleição do Bolsonaro foi uma fraude eles fizeram tudo aquilo para interferir na eleição foi isso que o Gilmar Mendes no voto dele deixou muito claro então pessoal estou muito feliz eu acho que é um momento histórico e fico vendo Lula Lulinha se prepare meu amigo que você tem a missão novamente de salvar esse país de salvar esse povo o Brasil não merece ser reconhecido dessa forma que está sendo o Brasil está virando uma párea internacional com esse Bolsonaro na presidência da república Vitória é Lula a gente vai continuar aqui transmitindo mas o mais importante já houve três a dois controvérsia e que como não é inusual num colegiado tem gerado percepções distintas e que merecem na sua diferenciação o devido respeito são os sete fatos o primeiro o deferimento da condução coercitiva o segundo interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente familiares e advogados o terceiro fato a divulgação de conteúdo de conversas captadas o quarto o momento histórico em que a divulgação ocorreu o quinto a condenação do paciente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o sexto a atuação impeditiva do cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo iminente desembargador federal Rogério Fravreto e o sétimo a aceitação do convite formulado pelo presidente da república para ocupar o cargo de ministro da justiça esses são os fatos articulados nessa impetração e a luz desses sete fatos que eu me permito repetir estão delimitados desde a petição inicial por isso a minha compreensão continua exatamente a mesma os fatos estão delimitados na petição inicial protocolada em 5 de novembro de 2018 nós estamos a debater essa matéria esses sete fatos desde 5 melhor dizendo novembro 5 de 11 de 2018 e portanto a luz desses sete fatos entendo com a devida venha da divergência que já forma a maioria que merece evidentemente respeito como toda formação majoritária de um colegiado mas entendo no meu modo de ver e assim me mantenho que não há outra solução possível que não seja o não conhecimento da impetração e as razões vou procurar sumariá-las os quatro primeiros argumentos sobre a suposta ausência de imparcialidade do magistrado já foram examinados em três exceções de suspeição anteriormente opostas além disso os recursos extraordinários contra essas exceções já transitaram em julgado e não há absolutamente qualquer argumento novo não há absolutamente argumento novo em meu modo de ver apto a justificar o efeito revisional pedido pela sempre atilada e combativa defesa técnica não há nenhum elemento inédito nessas alegações como disse e repito em meu modo de ver desde a impetração os elementos são esses que aí estão não há nenhum elemento inédito nessas alegações que permitiria afastar a presunção de imparcialidade do magistrado os demais argumentos apresentados pela defesa portanto me referi aos quatro primeiros os outros três que compõem o número de sete além de não se amoldarem as hipóteses taxativas do artigo 254 do código de processo penal não foram levados ao conhecimento das instâncias inferiores o que por si só já afastaria a possibilidade de serem examinados aqui diretamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal em suma tal como expus no voto que proferia mais de dois anos a luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não há outra solução para os argumentos trazidos na inicial da impetração que não seja de reconhecer que a jurisprudência desse Tribunal não lhes dá amparo no entanto como se observa das razões inicialmente trazidas pelo eminente ministro Vistor ministro Gilmar Mendes pelas razões reiteradas e acrescidas pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski e agora pela fundamentação trazida à colação pela eminente ministra Carmen Lúcia e também como observo em diversas petições posteriormente protocoladas vê-se que o impetrante teve acesso às mensagens trocadas entre o então juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República frente da Força-Tarefa em Curitiba as mensagens já reveladas pelo site Intercept corroborariam as alegações de suspeição pois do que se deprende do voto do eminente ministro Vistor apenas como diz sua excelência em complementação de argumento o magistrado teria agido de modo parcial favorecendo a acusação entendo e me permito sublinhar esta percepção numa quiçá advertência que faço a mim mesmo como juiz e me permito dizer que se aplica a prestação jurisdicional entendo e advirto que vejo com dificuldades julgarmos o tema de fundo isto é a suspeição do magistrado por meio de um uso retórico do material apreendido com os hackers na operação spoofing o grande obstáculo para que se examinem essas alegações é que a resposta a essas novas questões entendo não deve ser dada neste avias corpus já que não há como contrastar contrastar as mensagens com o que de fato se passou nos processos sem a devida instrução processual os argumentos e os diálogos apresentados são graves são graves merecem ser apurados e o judiciário deve dar uma resposta sobre eles especialmente porque seu conteúdo pode conferir novo sentido aos fatos que constam da presente impetração para isso é fundamental como bem acentuou de maneira exemplar e imune a crítica em meu modo de ver o eminente ministro Nunes Marques para isso é fundamental que se observe o devido processo legal com perícia oficial desses diálogos a sua adequada contextualização com a possível produção de novas provas e a indispensável oitiva do ex-magistrado e dos membros do Ministério Público em suma a alegação trazida pela defesa aponta para uma nulidade absoluta cuja extensão deve ser examinada pelo tribunal competente para a revisão se for o caso para a revisão criminal da sentença que se alega viciada a instrução processual é indispensável para a solução de questões que jamais poderiam ser respondidas em sede de habeas corpus por mais graves e são graves que sejam os fatos trazidos pela defesa eles devem ser apurados seguindo rigorosamente o devido processo legal a exceção de suspeição deve ser cuidadosamente instruída as provas devem ser analisadas e confrontadas e finalmente o juiz e os membros do ministério público devem ser ouvidos o judiciário não julga apenas por meio de informações veiculadas na imprensa nem afasta a presunção de imparcialidade de magistrado sem dar-lhe oportunidade de responder e de produzir provas como aliás exige a lei como exige expressamente o artigo 100 do código de processo penal seria irônico quando não um absurdo completo que documentos que tenham o potencial de anular integralmente a operação lava-jato de documentos que tenham o potencial de anular integralmente a operação lava-jato seria irônico que de acordo com as várias petições da defesa violam sistematicamente o devido processo legal e que sejam utilizados esses documentos desvirtuando o próprio devido processo legal além disso é inconcebível que esse material seja utilizado sem que as dúvidas sobre sua legalidade sejam completamente espancadas dúvidas que e me parece fácil perceber recomendo um cautela e prudência da mais alta corte de um país a ampla divulgação dessas mensagens e o conhecimento público que se deu a elas exigem exigem mesmo um pronunciamento do poder judiciário a necessidade de ampla instrução probatória demonstra que neste habeas corpus não serão não serão resolvidas dúvidas fundamentais sobre a utilização do material aludido pela defesa ao contrário o julgamento a partir apenas das informações coligidas pela defesa ou trazidas pela imprensa que sempre cumpre um brioso e valoroso papel insubstituível numa sociedade livre o julgamento nada obstante pode ser assodado e incompatível com as exigências de justiça sem a devida instrução probatória superadas pois essas colocações sobre o uso retórico das mensagens cumpre verificar se caso se examinem as alegações para além da taxatividade do artigo 254 tal como sugere o voto vista outra solução poderia ser dada a causa a resposta exige não apenas reexaminar o alcance do artigo 252 do código de processo penal como também o contexto da cognominada operação lava jato assim como as circunstâncias em que se deram as conversas providência que frise-se uma vez mais é extremamente limitada em sede de habeas corpus é preciso observar ademais que o código de ética da magistratura aprovado pelo conselho nacional de justiça durante a gestão na presidência do eminente ministro Gilmar Mendes admite as comunicações diretas entre as partes e os magistrados nesse sentido prevê o artigo nono do código de ética aprovado durante a gestão de sua excelência artigo nono ao magistrado no desempenho de sua atividade cumpre dispensar as partes igualdade de tratamento vedada a qualquer espécie de injustificada discriminação parágrafo único não se considera tratamento discriminatório injustificado inciso primeiro a audiência concedida apenas uma das partes ou ao seu advogado contanto que se assegure igual direito a parte contrária caso solicitar inciso 2 o tratamento diferenciado resultante da lei fecho a citação além disso tanto o estatuto da advocacia lei 8.906 de 1994 quanto a lei orgânica do ministério público lei 8.625 de 93 concedem a seus respectivos membros o direito de ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais mesmo além dos cancelos das divisas das portas que separam a parte reservada aos magistrados e de se dirigir diretamente aos magistrados no Brasil lamentavelmente as conversas e as interações de apenas uma das partes com o juiz não são infrações funcionais mas antes são consideradas direito das partes as alegações trazidas pela defesa a partir do material obtido na operação spoofing ganham porém outra conotação selidas não à luz da taxatividade mas do direito concretizado pelo artigo 254 do código de processo penal qual seja o direito a um julgamento justo cuida-se aqui como bem apontou o iminente ministro Celso de Mello em seu voto vencido proferido no habeas corpus 95518 do direito a um julgamento justo efetuado perante órgão do poder judiciário que observe em sua conduta relação de equidistância em face dos sujeitos processuais pois a ideia de imparcialidade compõe a noção mesma inerente a garantia constitucional do devido processo legal do due process of law e acrescento a partir dessa citação do sempre homenajado decano de todos os tempos ministro Celso de Mello é que para além da taxatividade há aqui a combinação entre o conceito de imparcialidade e o de igualdade de tratamento no âmbito do processo judicial ou como prefere a denominada paridade de armas tomada a imparcialidade de forma isolada não há de fato violação dúvidas emergem porém se examinada a questão à luz da paridade de armas e o alcance das garantias judiciais como consta do pacto de São José da Costa Rica é mesmo bastante amplo diz o oitavo do pacto de São José da Costa Rica ao tratar das garantias judiciais toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente independente e imparcial estabelecida anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determine seus direitos e obrigações de natureza civil trabalhista fiscal ou de qualquer outra natureza e acrescenta o inciso dois desse artigo oitavo toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa durante o processo toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas primeira direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete se não compreender ou não falar o idioma do juiz do tribunal segunda comunicação breve e pormenorizada ao acusado da acusação formulada terceira concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa quarta direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente em particular com seu defensor quinta direito que o pacto de São José da Costa Rica denomina como irrenunciável direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado remunerado ou não segundo a legislação interna seu acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei sexta direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos direito de não ser obrigado a depor contra si mesma nem declarar-se culpada direito de recorrer da sentença para juízo tribunal superior esses são os direitos e garantias proclamados pelo pacto de São José da Costa Rica acentuando-se ali que o processo penal deve ser público salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça e segundo a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos a exigência de um julgamento por um tribunal independente é atendida ao se apreencher dois critérios um subjetivo que examina a convicção pessoal do magistrado e outro objetivo que examina a existência de fatos que tragam dúvidas razoáveis sobre a imparcialidade do magistrado os parâmetros equivalem ao que no âmbito interno no âmbito brasileiro ou no âmbito doméstico por assim dizer designamos por suspeição que é o aspecto subjetivo e de impedimento que é aquela dimensão objetiva a diferença da perspectiva das organizações internacionais de direitos humanos é que ao contrário do ordenamento brasileiro não há um rol de hipótese de suspensão e impedimento em outras palavras não são taxativas as hipóteses de afastamento do magistrado embora devam ser verificadas apenas após o cuidadoso exame das alegações da defesa à luz da legislação nacional a grande vantagem dessa abordagem é a de manter aceso um espírito medsoniano isto é para lembrar medson isto é embora se reconheça a presunção de imparcialidade as partes sempre poderão questionar as intenções democráticas das instituições responsáveis pela promoção dessa accountability em uma democracia nenhuma autoridade pode ser exercida se não for justificada publicamente dito de outro modo o valor de um juiz e de um membro do ministério público é o mesmo da lei por eles aplicada por isso sempre que houver dúvida razoável sobre a atuação legal de um juiz deve haver um procedimento próprio que permita aos tribunais resolver plenamente as dúvidas sobre sua atuação imparcial para evitar alegações infundadas cabe às partes demonstrarem a parcialidade dos magistrados sobretudo no que tange o aspecto subjetivo foi o que decidiu a corte europeia de direitos humanos no caso Kipro Anu versus Chipre no qual se reconheceu que a presunção de imparcialidade decorre do próprio estado de direito que prescreve que as decisões de um tribunal devem ser finais e vinculantes o estándar de prova tem sido de examinar se o caso foi dirigido ou distribuído ao juiz por razões pessoais demonstrando má vontade ou hostilidade contra as partes entretanto como também decidiu o tribunal no caso Khodorkovsky e Lebedev versus Rússia e que está indicado nesta manifestação de confirmação de voto ali se assentou que o simples fato de um juiz ter adotado decisões processuais que foram desfavoráveis da defesa não é indicativo de falta de imparcialidade a corte em diversas ocasiões registrou ser extremamente difícil comprovar a violação do parâmetro de imparcialidade apenas pelo aspecto subjetivo razão pela qual a grande maioria dos casos envolve um debate mais aprofundado sobre os fatos que demonstrariam o impedimento aspecto objetivo o impedimento de um juiz em relação a essa dimensão objetiva o estándar o padrão utilizado é o de um observador objetivo e desinteressado sendo certo que cabe ao legislador definir as hipóteses em que uma dúvida pode recair sobre a parcialidade do magistrado como se decidiu naquela corte de direitos humanos no caso pescador valero versus espanha assim a partir da combinação dos dois critérios subjetivo e objetivo é possível classificar as atuações em que aquela corte europeia reconheceu existir violações do dever de imparcialidade de um lado a casos em que os magistrados desempenharam outras funções no sistema judicial como por exemplo julgar um caso que haviam investigado na função análoga de um membro do ministério público cito os casos pertinentes julgados pela corte nessa direção ou o caso de um advogado que durante a audiência teria desacatado membros da corte cito o caso e a fonte há casos também em que o magistrado realizou atos de ordem pessoal que levantam dúvidas sobre sua imparcialidade assim declarações dadas à imprensa rejeitando a possibilidade de absolvição de um acusado na pendência de julgamento de um caso perante um tribunal configura uma violação à garantia de um tribunal imparcial cito na declaração desse voto complementar o caso e a fonte sempre que houver manifestações públicas de autoridades judiciais aquela corte europeia examina avalia detalhadamente o contexto e o conteúdo das declarações como fez no caso Baudet versus Bélgica o que já a levou já levou a corte europeia a rejeitar alegações de suspeição por declarações dadas à imprensa por jurados em momento posterior à condenação ainda que expusessem um juízo negativo do acusado aquela corte também entendeu não haver violação alguma do dever de imparcialidade no caso do político italiano Cesare Previtti caso Previtti versus Itália o político argumentava que os juízes que atuaram no seu caso foram parciais e não respeitaram sua presunção de inocência a condenação teria sido baseada na oposição de grande parte da magistratura a seu partido força Itália o julgamento segundo a tese de Previtti teriam sido baseados exclusivamente em elementos exteriores em uma campanha midiática extremamente negativa além disso diversas entrevistas e declarações na imprensa feitas pelos magistrados teriam afetado a imparcialidade deles a corte ao rejeitar essas alegações anotou que o caso por envolver um político muito próximo a Silvio Berlusconi atrairia grande atenção da mídia e embora tenha notado que os juízes deveriam guardar um pouco mais de cautela ao dar entrevistas a corte europeia reconheceu que em nenhuma declaração pública os juízes fizeram qualquer tipo de pré-julgamento ou menosprezaram a conduta do réu os comentários foram críticos às mudanças legislativas que foram feitas e ao clima político que se instalou o que na visão dos juízes teria dificultado o julgamento a corte de direitos humanos no entanto não reconheceu violação ao dever de imparcialidade não houve tampouco violação do direito a um julgamento por um juiz imparcial no caso em que o julgador antes de assumir suas funções integrava um determinado partido político é o caso Oteg Mondragon e outros versus Espanha a violação do dever de imparcialidade foi reconhecida no caso de jurado que externou conhecer a vítima de um crime de estupro e antecipadamente ao julgamento sinalizou confiar na palavra da vítima caso Christians versus Noruega decisiva para isso foi a longa relação pessoal entre um jurado e a vítima assim como a publicação de um juízo de valor feito em momento anterior ao julgamento também se reconheceu a suspeição na condenação sumária de um advogado que teria desacatado os membros de um tribunal em Chipre durante o julgamento de um caso cito a respectiva fonte assim esses parâmetros delineados pela jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos não devem servir universalmente mas podem ser utilizados em cada caso individual para avaliar se a relação a relação do juiz que estiver em questão é de tal natureza e de tal grau que indicam falta de imparcialidade do juiz ou do tribunal é o que a Corte assentou no caso Morris versus França a lista de casos decididos pela Corte Europeia indica que as rejeições se centram quase que exclusivamente no critério objetivo quando se verifica faticamente que o juiz tem alguma relação com as partes a indicar que para um observador externo não há aparência de imparcialidade nesse sentido no célebre caso R versus Sussex Justice ex parte McCarthy em que um assessor de juiz de primeiro grau no Reino Unido tinha sociedade com a empresa de seguros parte do processo o Lord Chief Justice Eward da Alta Corte de Justiça afirmou que a Justiça não apenas precisa ser feita ela precisa parecer ter sido feita e ainda que se siga por esses parâmetros não há objetivamente entre os magistrados e as partes notícia ou evidência de relação de interesses comuns que atinge o núcleo do direito a um julgamento perante um tribunal imparcial em linha aliás com as lições que em teoria em doutrina emite o ilustre professor Gustavo Badaró ao comentar o já mencionado artigo 254 do Código de Processo Penal examinando pois o direito a um processo justo para além da garantia de um tribunal imparcial a Corte Europeia nota que nos processos adversariais há um direito básico de confrontar os argumentos trazidos pelas partes vale dizer a defesa tem o direito de apreender e contestar as observações e as provas trazidas pela acusação como desdobramento dessa garantia a paridade de armas exige que cada parte tenha uma oportunidade razoável para apresentar seu caso de forma a não colocá-lo em uma situação desvantajosa relativamente a outra parte por essa razão aquela Corte Europeia já reconheceu violação do direito a um julgamento justo por ofensa à paridade de armas quando um advogado não pôde oferecer contra-razões ao parecer do advogado geral perante a Corte de Cassação isso se deu no caso Borges versus Bélgica ou quando um tribunal fez com que um advogado tivesse que aguardar mais de 15 horas para ser atendido cito a fonte do caso Macafy versus França é evidente que o tratamento diferenciado sempre deve ser examinado à luz da legislação nacional e sobretudo do que de fato ocorreu no processo assim o simples fato de se ter privilegiado o tratamento de uma testemunha pode ser irrelevante se essa testemunha não tiver desempenhada um papel fundamental o sentido desses precedentes parece-me evidente os juízes não precisam apenas parecerem imparciais eles devem ativamente conceder o mesmo tratamento a todas as partes quando há ofensa paridade de armas há possivelmente ofensa imparcialidade imparcialidade e fairness processo justo deve encaminhar lado a lado idealmente a ética da magistratura em meu modo de ver e digo isso de legiferenda como um ideal propositivo a ética da magistratura deveria proibir contatos não oficiais entre as partes de um processo judicial tal como exigem por exemplo os princípios de Bangalore de conduta judicial e os códigos de ética tanto da magistratura quanto da advocacia de diversos países tratar-se assim de espelhar o direito à imparcialidade e a paridade de armas com a responsabilidade própria dos magistrados para citar um exemplo dos Estados Unidos da América do Norte o cânone do código modelo de conduta judicial por exemplo prevê em sua regra dois ponto nove que um juiz não deve iniciar permitir ou considerar comunicações ex parte ou considerar outras comunicações feitas ao juiz fora da presença das partes e de seus advogados em relação a um caso pendente ou iminente salvo nas seguintes situações e aí elenca as situações em que são excepcionados esses princípios é assim que nos comentários aos princípios de Bangalore prevê-se expressamente que o juiz deve ter sensibilidade para evitar contatos que possam dar margem à especulação de que há uma relação especial com alguém a quem o juiz pode ser tentado a conferir uma vantagem por exemplo um juiz diz dizem os comentários aos princípios de Bangalore um juiz deve evitar ser ordinariamente transportado por oficiais de polícia ou advogados ou quando usar o transporte público deve evitar sentar próximo a um litigante ou testemunha nesta linha desses cuidados e dessas complexidades acentua ainda que embora a legislação até admita o contato ex parte é evidente que por uma leitura conchonal do devido processo legal não podem eles ser tidos como admissíveis o que a Lava Jato desvelou é um grave problema criminal em grandes órgãos e instituições públicas e isso me parece incontestar o que os diálogos podem estar a revelar ou estão a revelar é a suspeita de um grave problema ético e ausência de limites entre os contatos possíveis entre as partes todas as partes incluído o Ministério Público e o magistrado república e impessoalidade não combinam nenhum tipo de favoritismo república e impessoalidade não combinam com nenhum tipo de favorecimento pessoal mesmo diante da suposição de ilegalidade nas conversas penso que ante o prejuízo do habeas corpus não pode este tribunal tomar diretamente providências para responsabilizar os envolvidos para isso a confrontação do material com os dados do processo é indispensável porque a violação do direito à paridade de armas deve ser cuidadosamente investigada é preciso examinar se a própria lei concede tratamento diferenciado às partes não basta apenas o tratamento diferenciado é preciso que ele tenha sido decisivo para o resultado do julgamento como por exemplo uma testemunha que teve papel relevante na medida em que essa providência demandaria instrução que não foi e nem poderia ter sido realizada neste habeas corpus e que sequer teve curso na jurisdição ordinária entendo com a devida vênia da divergência que já formou orientação majoritária sobre este tema entendo que não há como se conhecer da alegação e por isso estou complementarmente a justificar a razão pela qual mantenho o voto já proferido acrescento que preocupados com o problema das comunicações ex parte corremos o risco de menosprezar a experiência institucional acumulada no combate à corrupção quando as evidências contradizem nossos pressupostos há dois riscos o primeiro é o de ignorar as novas evidências e ser completamente indiferente a elas o outro extremo é privilegiar excessivamente a nova informação ignorando o que já tinha sido aprendido a imparcialidade do poder judiciário é semelhante a racionalidade da ciência avaliações apaixonadas adjetivações hipérboles não são nem racionais nem justas por isso senhor presidente e senhores ministros as dúvidas sobre a legalidade do material assim como sua integridade demandam instrução probatória e ela deve ocorrer a tempo e modo na jurisdição ordinária competente com todas as cautelas necessárias para uma decisão como essa seja tomada ante o exposto nos limites da controvérsia aposta mantenho o julgamento que propus de reputar prejudicado o habeas corpus mas nos termos do artigo 199 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal declaro que como linha de princípio entendo como ilegal a realização de conversas ex parte fora dos parâmetros constitucionais insisto no ponto do prejuízo senhor presidente senhora ministra eminentes pares porque penso que a decisão prolatada no habeas corpus 193726 em 8 de março de 2021 efetivamente esvazia objeto deste habeas corpus e tenho receio de que o uso do material tal como sugerido ainda que do ponto de vista retórico ou argumentativo pelo eminente ministro Vistor e pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski receio que tenha por efeito prático anulação de todos os casos em que amizade entre o ex-juiz e o ex-procurador ocorreram não podemos aqui ter meias palavras a amizade do juiz com a acusação pode ter o condão de anular todos os processos em que o mesmo fato ocorreu ou seja neste julgamento e nesta noite virtualmente todos os processos julgados pela 13ª vara federal de Curitiba não basta dizer que esse é apenas um caso específico é preciso ir além e reconhecer pelo menos de minha parte reconheço com imprescindível honestidade intelectual que essa decisão poderá implicar a anulação de todos os processos julgados pelo ex-magistrado os fatos realmente são graves e se forem verdadeiros mesmo a solução pode ser e quiçá deva ser a nulidade mas não posso admitir que isso seja feito sem que as dúvidas sobre a integridade do material sejam examinadas sem que a sua contextualização seja profundamente aferida e sem que haja um mínimo de instrução competente entendo que é atribuição do Tribunal Regional Federal da Quarta Região examinar a legalidade do material ouvir os envolvidos e definir vencidas as etapas a responsabilidade dos agentes embora como se percebe esse encaminhamento já está vencido pela decisão da maioria dessa turma receio senhora ministra Carmen Lúcia e senhores ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski que a pretexto de combater as ilegalidades reais ou alegadas ocorridas na operação Lava Jato com este julgamento e desse modo se possa incorrer na mesma irregularidade que se imagina combater é como voto pedindo venha a ilustrada maioria que se formou reconhecendo que o dissenso é próprio do colegiado reconhecendo portanto com o devido respeito a compreensão majoritária que se formou mas esta é a percepção que tenho e esta é a conclusão que mantenho do voto por mim anteriormente proferido muito obrigado isso aqui muito obrigado pelo pela complementação do voto e hoje nós tivemos a oportunidade como se viu de ouvir todos aqueles que trouxeram novas achegas tal como fez brilhantemente também a ministra Carmen Luz mais uma vez cumprimento vossa excelência pela elegância com que se ouve ao proferir a sua manifestação trazer a sua manifestação e a sua divergência e acho que de alguma forma o voto dado pela ministra Carmen Lúcia já respondeu as suas preocupações e também o meu voto na parte do dispositivo em que se limitava a dizer que nós estávamos julgando este habeas corpus nesse contexto e entendemos com as vênias devidas que as provas estavam nos altos nem eu nem o ministro Lewandowski defendemos o uso de prova ilícita e também a ministra Carmen Lúcia deixou isto muito claro então a mim parece que isso está muito claro e isso está muito bem delimitado e obviamente vossa excelência também não subscreveria a outra alternativa que é deixar condenações com sérios vícios sendo mantidos e que pudessem levar inclusive a condenação e a prisão de pessoas certamente são escolhas muito difíceis e Bangalore responde a isso não permitindo que se chancel que se chancel decisões com algum tipo de vício e vossa excelência foi muito honesta ao dizer inclusive que a criação de um ambiente de suspicácia já é suficiente para não permitir que isto prossiga isso foi dito pela ministra Carmen também a quem cumprimento mais uma vez com toda sua firmeza e a sua elegância e eu só lembraria um ponto que insisti que foi objeto também da preocupação da ministra Carmen que o texto constitucional o que diz respeito ao advogado diz claramente que o advogado é indispensável à administração da justiça sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei e a lei é que garante isto e essa garantia não é dada ministro Cássio aos advogados pelos advogados é dada aos advogados pela importância que tem o direito de defesa então é preciso que isto seja entendido nessa dimensão que é que se faça a conexão com o contraditório e a ampla defesa antes de concluir o presente julgamento declarado encerrado reputo oportuno tecer breves considerações finais sobre a importância deste aberto a importância é essa que não deriva do nome do paciente nem das repercussões processuais da concessão da ordem e tampouco da identidade do juiz cuja suspeição restou reconhecida a relevância deste julgado está no seu significado histórico maior no seu sentido de reafirmação do compromisso incondicional deste Supremo Tribunal Federal com a guarda incondicional da Constituição e dos direitos fundamentais a Constituição Federal de 88 consagra o sistema acusatório no processo penal brasileiro o que impõe a separação rígida das funções de acusar e julgar atores distintos na justiça criminal a mera separação formal não é suficiente devendo-se vedar a usurpação das funções acusatórias pelo juiz e também a sua união ilegítima com qualquer uma das partes em detrimento da paridade de armas a imparcialidade somente pode ser assegurada em um sistema que delimite adequadamente a separação das funções de investigar acusar e julgar e todos nós eu tenho dito estamos desafiados a pensar novos modelos para que isto que ocorreu na sua querida curitiba ministro Edson Fachin não se volte a repetir o que de fato não é um incômio para toda aquela comunidade valorosa que eu tanto prezo quero que vossa excelência entenda as minhas referências a curitiba com força talvez do verbo da hipérbole como também quero que o ministro Nunes Max não personalize a referência que eu fiz ao Piauí o papel eu também venho de um pequeno estado e longe de mim fazer qualquer referência de qualquer a qualquer estado ou sobretudo incidir a minha trajetória não permite isso incidir em qualquer discriminação discriminação a imparcialidade somente pode ser assegurada em um sistema que delimite adequadamente a separação de funções de investigar acusar e julgar conforme Ferraioli e Ferraioli que é um nome tão querido no Brasil uma figura que de fato honra o direito mundial esteve conosco não faz muito tempo no Brasil inclusive no IDP ele diz esse distanciamento do juiz relativamente aos escopos perseguidos pelas partes deve ser tanto pessoal como institucional no seu célebre direito e razão a imparcialidade judicial é consagrada como uma das bases das garantias do devido processo legal por isso afirma-se com absoluta tranquilidade que a imparcialidade é um princípio nuclear da prestação jurisdicional um elemento essencial da justiça de modo que sem ela não há como se falar propriamente de um processo judicial estou citando aqui Lorena Bachmeier-Winter imparcialidade judicial e liberdade de expressão de Ruizas e magistrado quem investiga forma hipótese e orienta a sua postura a partir de tais preconcepções podendo incorrer no vício que vem sendo descrito como primário das hipóteses sobre os fatos um pensamento paranoico que se configura no momento em que o juiz busca o lastro probatório que embasará a sua própria decisão isso quem diz é Franco Cordeiro procedimento penal não é por acaso diversas fontes do direito internacional público consagram a imparcialidade do julgador como um princípio universal do sistema de defesa dos direitos humanos e eu trouxe também está no meu voto mas eu não tive oportunidade de ler os casos que a excelência hoje mencionou da convenção americana dos direitos humanos o pacto internacional de direitos civis e políticos o ministro também fez essa reverência e também o ministro Lewandowski da convenção europeia de direitos humanos além de diversas decisões da corte interamericana de direitos humanos caso Duque versus Colômbia e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos Castilho Algar versus Espanha e Morel versus França assento que a posição e condição do juiz em relação às partes defesa e acusação é uma pré-condição da própria legitimidade do exercício da jurisdição em um Estado democrático de direito em essência o que está em jogo quando um tribunal é incitado a ferir a quebra de imparcialidade do juiz é a própria legitimidade social do exercício do poder do Estado de julgar e de punir se quisermos nos afastar desse modelo teríamos que caminhar para um Estado totalitário eu tenho sempre chamado a atenção para isso para a ideia de um projeto de poder como bem destacado por Martin Krill sem divisão de poderes e em especial sem independência da justiça qualquer compromisso de defesa dos direitos humanos não passará de uma mera declaração de intenções Krill chamava a atenção para a lista o catálogo de direitos que a Constituição Soviética conferia às pessoas depois chamava a atenção mostrando que a rigor quem mandava na União Soviética era a procuratura eram os procuradores esse é bom modelo? certamente não assim ao assumir a tarefa de investigar e de se colocar na condição de agenda de segurança pública ou de combate à corrupção inclusive em termos ideológicos o juiz foge de sua posição legitimamente demarcada no campo processual penal assim acaba por se unir ao polo acusatório desequilibrando de modo incontornável como vossa excelência reconheceu a balança de paridade de armas na justiça criminal eu gostaria nesse momento senhores ministros eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa sem dúvida nenhuma nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal muitas vezes sendo até censurado incompreendido mas ele tinha vamos reconhecer uma causa muito difícil muito personalizada e sofreu inclusive com esta este congraçamento dos governadores juízes e mídia nós temos que reconhecer e acho que nesse ponto nós fazemos eu faço ministro Cássio ministro da carne ministro Levandoso ministro Fachin todos que já tiveram oportunidade de advogar eu acho que faço na pessoa doutor Zanin uma justa homenagem a advocacia brasileira no presente caso desde a impetração este aberto no ano de 2018 o âmbito de cognição da alegação de parcialidade do jogador sempre esteve adestrito a sete fatos determinados que já foram agora lidos deferimento da condição coercitiva autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente familiares e advogados divulgação no dia 16 de 3 de 2016 do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas no momento histórico em que tais provimentos judicionais foram exarados pontuando os impetrantes que as principais figuras públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-presidente Dilma e o paciente condenação do paciente reputada injusta pela defesa técnica em sentença proferida no dia 12 de 2017 atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura ao paciente já foi também falado aceitação do convite feito pelo presidente da república eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo do ministro da justiça a indicar que toda essa atuação pretéria estaria voltada a tal desiderado tudo isso documentado nos autos haverá maior ou menor peso mas como disse a ministra Carmen o que impressiona é o conjunto da obra a compreensão histórica dos desvios perpetrados tanto pelo juízo como pela extinta força tarefa da operação Lava Jato em Curitiba como fartamente examinada adençoa a compreensão desses fatos e nos trouxe a clareza de que apenas o processo histórico é capaz de iluminar faço os mais sinceros votos de que o julgamento de hoje não apenas se encerre nesse processo anseio que os alicerces deste julgado sejam fortes o suficiente e estou convencido pela qualidade não só dos votos vencedores mas também dos votos vencidos acho que faço justiça a vossa excelência ministro e ao ministro Cássio então eu anseio que os alicerces destes julgados sejam fortes o suficiente para marcar o fim de um trágico ciclo histórico de reprodução de práticas autoritárias que pretendiam substituir a estrutura constitucional do sistema de proteção de direitos por um modelo estruturado de sua abnegação baseado na promoção de personalidades heróicas maiores que o Estado que substituía o ser humano pelo projeto individual de poder anseio que se compreenda terminantemente que o poder judiciário não existe para saciar o sangue ou a sanha de vingança o juiz não é nem pode ser herói da luta contra o crime o juiz não serve para caçar o suposto mal feitor o juiz não é agente de segurança pública não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação e essa somente deve ser deve buscar ser o porta-voz da justiça o aprendizado que a história nos reservará é de que todos nós enquanto membros de uma sociedade brasileira pautada pelos valores da justiça e da democracia temos que permanecer vigilantes e não tomar como eternamente garantida a nossa estrutura de proteção dos direitos fundamentais para finalizar e finalizar mesmo eu peço mais uma vez desculpas por eu me ter alongado hoje talvez além do que era devido invoco as palavras do autor russo Alejandro Sojenitz preso político do regime soviético e nós tanto lembramos hoje da Rússia da Rússia soviética porque é o paradigma com o qual nós conseguimos de fato trabalhar quando vemos algumas práticas que estão aqui sendo denunciadas preso político do regime soviético proferido por ocasião do recebimento do prêmio Nobel de literatura em 1970 quando nós ministro da Carmen vivíamos também sob o julgo da ditadura militar ainda ontem eu avancei comecei a ver o filme o último filme do Netflix sobre Pelé meu amigo Pelé e ali se falava e se cobra deste gênio da figura genial que ele não tenha resistido à ditadura e ele responde de uma maneira muito simples o meu papel era jogar futebol mas ali vem essa cobrança que acompanha esse gênio que como disse Fernando Henrique inventou o Brasil moderno o Brasil que é reconhecido mas eu me lembro então desta passagem de 1970 como dito pelo referido autor Sogenitz a violência não vive sozinha e nem é capaz de viver sozinha ela depende para sua própria existência da mentira se o seu nascedor ou a violência atua de forma escancarada e com orgulho fato que é é que ela não conseguirá existir por muito tempo sem descer para uma névoa de mentiras de falsidade e de manipulação por isso qualquer homem que em tempos aclamou a violência como seu método só conseguiu suceder escolhendo a mentira e a falsidade como seu princípio o legado deixado por este caso é a afirmação do dever do poder judiciário brasileiro a violência pode até conseguir existir ela pode até reinar soberana à luz das sombras mas nunca absolutamente nunca ela viverá ou resistirá a força da justiça como este tribunal está a mostrar neste caso me ocorre inclusive ministro faquim vossa excelência que gosta dos clássicos de um texto de santo agostinho sobre a mentira em que ele repudia a mentira em todas as suas formas dizendo que o evangelho assim repudia vossa excelência que tem formação religiosa como também eu certamente já lemos e nos encantamos com aquilo que está nesse texto da mendácio de santo agostinho senhores ministros eu encerro proclamando o resultado por favor presidente de uma armentes na condição de custos leges não parte no processo eu queria levantar um questionamento que naturalmente na presidência da turma a proclamação pertinente a proclamação do resultado é referente a um vossa excelência aguarda a proclamação do resultado e depois vossa excelência faz é por conta de um erro material que parece que está ocorrendo vamos aguardar portanto nós a ministra Carmen Lúcia considerou como já formada a maioria pelo conhecimento quando na verdade a maioria se formou pelo não conhecimento não a maioria se formou pelo conhecimento para formular da questão presidente posso falar por favor eu disse doutor Juliano expressamente que não tendo conhecido e continuado eu votava no mérito dando por suplantada aquela primeira não disse portanto para ficar claro eu encontrei alguma contradição no sentido de que vossa excelência entendeu que já tinha sido ultrapassada a preliminar quanto na verdade vossa excelência votou depois do ministro Múnich então reitero doutor Juliano para ficar claro para vossa excelência e para todo mundo eu disse tendo votado inicialmente mas persistindo voto no mérito e portanto suplando isso já tinha que falar claro mas é o novo seu esforço com relação a isso é mas registro aqui o seu esforço todavia portanto tribunal ou maioria conheceu e no mérito deferiu concedeu a ordem nos termos do voto do relator com a ressalva do artigo 101 fica prevalente a posição do revisor desculpe do visto com a ressalva do ponto que dizia a respeito a condenação do juiz ao pagamento das custas processuais na linha do voto da ministra Carmen Lúcia neste ponto prevalece a posição da ministra Carmen Lúcia vencido o eminente relator e o ministro Nunes Marques a quem mais uma vez peço escusas por eventual excesso retórico uma vez que a nossa amizade e nossas relações que vem de anos não será de alguma forma afetada por essas eventuais considerações no campo da dialética colocamos portanto o resultado e antes de encerrar a sessão senhor ministro peço desculpa por ter cometido um pequeno erro no início da sessão eu não li a ata da sessão anterior e peço a Maria Clara que faça a nossa secretária da turma que faça esse reparo ata da sexta sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal realizada em 16 de março de 2021 presidência do senhor ministro Mar Mendes presente a sessão aos senhores ministros Ricardo Lewandowski Carmen Lúcia Edson Paquim e Nunes Marques subprocurador-geral da república doutor Juliano Baiocchi abriu-se a sessão às 14 horas sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior eu considero a ata aprovada senhores ministros portanto e peço desculpas por esse equívoco agradecendo a todos e pedindo desculpas pelo alongamento da sessão que eu acho que prejudicou o ministro Paquim talvez até na sua participação no Tribunal Superior Eleitoral eu declaro encerrada a sessão muito obrigado a todos